Até as 3 horas da manhã E não tem o livro de saponho Por que que tá tocando aqui? Tá tocando Começo de sessão, cara Ah, rapaz Agora acho que a gente tá oficialmente começando o livro Pega sua referência Vamos começar mais uma sessão De Hell's Rabbils Bem, como já é de Praxe aqui no nosso canal, vamos pedir pra nosso amigo Otávio Fazer a atualização das sessões passadas Fala pra você que eu acho que eu não lembro Mas peraí que eu vou pensar aqui Sessão passada Sessão passada De verdade, deu branco Não tinha aparecido um outro bicho? Que nem o jacaré Que não é jacaré da cabeça É que teve uma hora que eu caí na última sessão E a hora que eu voltei Tava tendo umas tretas Vocês estavam tretando dentro da... Ah, foi a treta da ponte lá Não, desceu uma galera No bairro dos Riquinhos também Tipo um exército lá É, os Hell Knights A gente descobriu que tinha um monte de Hell Knights chegando Eu lembro que o Trune baixou uma lace comungando os Hell Knights lá Abolindo uma ordem de Hell Knights Eu lembro que baixou um exército de Hell Knights lá A gente ia ter que resgatar alguém Porra, cara, não lembro Caio, faz aí, vai lá Coloca o mapa aí pra gente refrescar Beleza Beleza Começou, né, a sessão Uma teta na ponte, basicamente Tinha uns guardas na cidade Que estavam incluindo o Jorge Arantelos Que é o amigo do... O roguer de passar Aí o roguer... Eles estavam cobrando agora um PP, né? Não, PP não É... PC 5... 5... SP, se eu não me engano Isso, eu sei que pra ir e pra voltar Dava um ouro Dava um ouro Tipo, isso é muito dinheiro, cara Isso é muito dinheiro A gente conheceu um clérigo de... Que era andrógeno Isso Aí teve a treta lá na ponte, né? E depois da treta apareceu Esse clérigo Que eu trouxe uma clériga Eu também, que eu trouxe a primeira vez Mas ele é um clérigo de... Xerim, que é da zona da música Da poesia, da beleza, etc E ajudou a curar vocês E tipo, meio que... Mostrou que ele está... Ah, ele é... Pode ser um... Eu vim pra apoiar vocês Se precisarem Bem... Vocês descobriram que tem um poeta na cidade Que é o Pena Envenenada de Quintargo Ele é um poeta que vai jogando poemas Assim, em lugares de cidade movimentados, né? Falando mal do governo Então tem um poema aqui, ó Cidade de prata merece um governo melhor Uma ratazana morta já bastaria Pois pior do que aquele que proibir chá Então daquele é que não se contraria Entre outras coisas Então ele fica aí Denebrindo a imagem do governo Com os poemas Vocês descobriram também Que chegou uma ordem de Hell Knights na cidade É a ordem de Hell Knights Order of the Hack Uma ordem de Hell Knights Especialista em ocultar a verdade Em, tipo... Moldar a verdade como eles querem Que eles são lá de Westpron Eles chegaram aqui dentro de um exército grande Uma boa... Uma boa quantidade de Hell Knights dessa ordem E, aí, alguns dias depois O Barzilai soltou a nona proclamação Que basicamente está, tipo, escomungando A ordem de Hell Knights Que é a ordem of the Torrent, né? A ordem of the Torrent Que é a ordem de Hell Knights que já existia na cidade Então ele proibiu o Torrent, basicamente Essas palavras Não podendo baixar, não tem mais nada E, tipo, ele proibiu essa ordem de Hell Knights Aí, continuando com a nossa calculação aqui Teve um rolo lá com a garotinha Da gang, das simpáticas, né? Se vocês lembram dela Era uma gangue de Half-Orcs Que ficam pegando no pé de pessoas Que elas acham bonitas, né? Essa garota anadora e tal Teve todo um rolo lá com o Elward e o Hogar Teve o Tchaleno também seguindo a gente Tinha, tinha um personagem oriental, né? Seguindo vocês E, se eu não esqueci de nada Ah, vocês descobriram que eu tô sendo erguido Lá no mercado da cidade Uma... Qual é a palavra? Um palco, um cara da falso, né? Pra executar expociações Basicamente Então, é, eu fazer aquele negócio lá do Dog House Lá do... Do Barzlice Sim Então, estão preparando um lugar pra fazer isso E... Por fim Mais ou menos importantes São contatados Por essa mulher aqui A Cetrona Sabinus Essa mulher aqui Ela é dona de uma taverna Em... 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 Em Targo E ela também é irmã Do Octavio Sabinus Que é o líder da Ordem de Geonete Que foi descomunada da cidade A Ordem of the Torrent E... Ela acha que... O irmão dela tá desaparecido Ela acha que o Barzlice pegou ele Pra fazer alguma coisa com ele Ela contatou vocês Pra ver se vocês conseguiam procurar O irmão dela Ajudá-la com isso E... Ela disse que ela tinha uma suspeita De que... O Barzlice ia mandar fazer o Dog House Na, o casinho de cachorro, né? Que ia colocar As pessoas numa casa de cachorro Durante uma semana Que é a condição que a gente faz aqui E que ia ter o irmão dela Ele falou que vocês quiserem ir lá Ver o que tá acontecendo Pra ver se realmente é o irmão dela E ver o que tá acontecendo Seria interessante E... E a namorada do Fael Dando doce também E apareceu essa pessoa aqui É uma... Doceira Que mora... Mora e trabalha Perto da taverna Da... Da Cetrona lá E ela tava dando doce pra vocês E dando em cima do Fael Entre outras coisas É Beleza Acho que foi tudo Não teve uma treta Dentro da... Teve, mas foi irrelevante Era só os... Um fogo estranho lá Que apareceram Ah, teve um encontro aleatório lá Não foi nada demais Deixa eu apagar aqui É que eu acho que eu tava meio assim Porque eu... Eu participei de poucos encontros Encontros foram meio separados Aí eu dei umas viajadas A edição passada Foi meio que Cada um por si Tô triste E... Vocês estão aqui Em Quintargo São... O interior posso Diminuo com vocês Aqui no... Ah, e a gente construiu A nossa... A gente tava construindo Nossa loja Eu e o... Isso Eles construíam Estão terminando Já eu acho Loja Pepumber Parece tipo Nome de fralda Velho O... Caetá Inquisição Que tava aqui na cidade Sei lá Isso É verdade Tinha descido Inquisição na cidade Né E... Ah Basicamente Como fala Derogando todo mundo Chegando todo mundo E causando Confusão na cidade Então Vocês estão com um pouco De medo de agir Agora na cidade Por conta disso Tá bem quietinho Bem Vocês estão aí No Unis e dentes Que é a traverna da tia E ela pediu Pra vocês irem Até o local Onde E aí acontecer O que você acende O seu irmão dela Tá lá Basicamente Era hoje Já que ia acontecer? Era hoje Ah, vamo lá Vamo lá, né? Fazer o que? Bem O local O local Que vocês Sabem Que é um local Para dissociation É esse lugar aqui Veritas Plaza É uma espécie de feira Na cidade É uma feira Basicamente É uma feira popular De rua Mas vocês viram Os modos Construindo coisas Nossa Eu vou usar isso Eu acho que é aqui Vou me botar E vocês vão Até ouvir Tá tarde Não é aqui não Onde está Oi? O que? Tá fazendo barulho? Chuchu Tá chorro O cachorro Deve ser o meu É o meu Mas está muito alto? Não Dá pra ouvir Porque eu achei que era aqui Nossa senhora Tem bastante gente aqui Sim Vocês aqui no mapa Então gente E se um for o irmão dela? A gente vai ter que tirar ele de lá Que jeito Ah do mesmo jeito Que a gente sempre faz Você ficar grande Os outros faltam em você Cara Eu não consigo puxar vocês Para o mapa Ah agora foi O maior problema Que a gente tem É que tipo Além dos dotares normais Tem aqueles veteranos Que doeram no costelo E parece que tem Um seronite ali atrás Também Então né Ó Agora tem uma dica Não fica grande de novo Cara Você vira algo Fih Eu tenho que virar grande Para matar Eu posso te deixar maior agora Dessa vez tem cura Dessa vez tem cura Bem Então Dessa vez tem cura Tem mais buff Então né Vocês chegam aí No Verkastaza né E vocês veem Há uma multidão de pessoas Que você andou Para assistir o negócio Sabe Pessoas Cidadãos Comerciantes Aqui em volta E aqui no meio Tem uma plataforma Tá vendo Nessa plataforma Tem quatro carinhas Vendados Sabe Tipo uma venda Na cabeça Que aparentemente São as pessoas Que vão sofrer Dockhousing Tem dois caixões Ferozes aqui Que ficam Poder latim Para todo mundo Sabe E tem alguns Dotares normais Saindo na frente Fazendo um Poder no isolamento E lá no fundo Vocês veem Os Dotares Veteranos Que são Essas caras aqui São Dotares Com uma lança Em vez de uma Espada E Alguns Hell Knights Da Order of the Hack Então Meio que Cobrindo A galera Deixa eu achar Os Hell Knights Eles usam Espada Longa E escudo E Tipo Se vocês chegaram Aí A gente dá Aquela putidão Aquela pênis tão grande Beleza O que vocês fazem? A primeira coisa A gente vai ter que pensar Num plano Como que tá A situação Do pessoal Lá Que tá Amarrado E vendado Tipo Parece que A inscrição Vai começar Agora Ou a gente Nem tem um tempo Pra se preparar Olha Você acha Que eles estão esperando Chega mais gente Pra assistir Sabe Pra começar Mas Não deve demorar Muito Tá O pessoal Que tá Preso Ali Tipo E Na situação Que a gente Tá Aqui Nesse terreno E tal Tipo A gente Queria Como Se a gente Por exemplo Iniciasse um combate Ou conseguisse Alguma espécie De distração Teria Como Conseguir Uma espécie De rota de fuga Com eles Com alguns De nós Separados Enquanto O resto Do pessoal Tá tentando Atrair Atenção Porque tem Muita gente Tô com medo De a gente Iniciar um combate Eles esqueceram O excruciation E resolver Pra porrada Dos prisioneiros Se a gente Provavelmente Chamar Atenção Dos caras Pra baixo Alguém Consegue Fugir Com eles Pra cima Ah então Tô pensando Nisso Tipo Se a gente Vier aqui Por baixo Tentar Chamar Atenção Deles Por mais Que Por mais Que talvez Os Hell Knights Fiquem Pra tentar Porque Talvez Eles não Queiram Se meter Nessa Coisa Trivial Que Aparentemente É Alguém Tentando Interferir Se Algum Deles Ficarem Mesmo Que seja Os Hell Knights Talvez Até alguns Dotares E tal Tipo A gente Pode tentar Travar Eles De outras Maneiras Peppa Eu já Vi que Você Consegue Criar Uma Espécie De Teias No Campo De Batalha Talvez Você Conseguisse Travar Eles E Impedir Que Eles Atrapalhassem Sim Sim Era Minha Ideia Até Porque Mesmo Que Entrasse Já Teia Aqui O Problema Que Eles Iam Ficar Presos Então Não É Uma Boa Chamando Todo mundo Pra Perto Dá Pra Prender Galera Não Então Se Criar Um Buraco Seria Legal Então Mas Por Exemplo Se Chamar Todo mundo Aqui Pra Baixo Cria Uma Teia E Quem Fugir Cria Buraco Fechou Vamos Atrair Eles Primeiro Mas A gente Tem Que A Contra Outra Coisa Também Que A Questão De A Quantidade De Gente Que Vai Ter Assistindo Talvez Isso Não Consiga Atrair Eles Tanto Por Quanto É Que Tem Pessoas No Caminho Sabe Então Se Tiver Alguma Coisa Pode Falar Eu tenho Alguns Truques Na Munga Pra Também Dar Uma Dispersada Em Pessoas Próximas Não Na População Você Consegue Fazer Isso Em Área Eu Consigo Cegar Uma Galerinha Ué De Ter Dust Pera Aí Que Eu Já Venho Tá Eu E Eu E Eu E A Amber Temos Glitter Dust Então Na Pior das Hipóteses Usem Isso Nos Nossos Inmigos É Exato Dá Pra A gente Pelo Menos Dar Uma Aliviada Nos Números A População Imagino Que Não Vai Interferir Na Briga Então Mas Provavelmente Vão Dificultar A Fuga Ah Então A A GENTE PODE Tentar A A A A GENTE TEM COMO A Segurar Uma Passagem Dos Prisioneiros Caso A GENTE Consiga Chamar A A TENÇÃO Dos Guardas Por cima Tipo De Alguma Maneira Que Sabe Sim Filiado Pros Brigão Lá A Tem Os Grupos Que Podem A A GENTE A Então A A A A Olha, eu estou tentando fazer um negócio que não atreve muita atenção, vocês não estão querendo enfrentar os caras de frente, pelo menos por enquanto. Então vocês acham que tentar fazer uma briga na escala contra os otários pode ser... Não seria colocar eles para brigar, seria colocar eles para afastar a população para criar um caminho de fuga. Criar um corredor. Olha, você acha que para organizar isso não dá tempo, você acha que vai começar daqui a pouco, sabe? Você pode tentar fazer depois e começar, claro. Antes de começar, não vai ter que perguntar essa galera, não. Tem algum deles perto da gente? Não. Tipo, eu não acho que a gente vai conseguir soltar essa galera sem entrar em combate. Não. Bem, quando vocês estão aí sem decisão, né? Um dos otários sobe aqui. Pessoal, já se caminha lá para baixo. No cada falso. Bom, chama atenção, vocês querem que eu chame? Eu acho que eu consigo chamar bem atenção. É, e o tordeco vai com ele. Eles vão precisar de proteção. Então, ele levanta um dos prisioneiros aqui, esse da ponta aqui, e tira o capacete dele, não sei se não, como chama, o capuz dele. Capuz. E vocês veem essa pessoa aqui debaixo. O gnomo consegue usar scroll também, né? Provavelmente. Tem que estar na lista de magia deles, mas sim. Tá, peraí, só um minutinho então. E ele meio que olha para ela com cara feio e fala, é sua última chance, Arninger. Conte onde está seu líder, o Lictor Octavio, ou então acabaremos com você. Quem está falando isso com ela? Os Dothari ou o Sanex? Os Dothari. Os Dothari. Ela olha para o Dothari assim, fica tipo, com a face serena, pálida e não fala nada. Encarando ele. Isso, cara. Ele já pega o olho, já bate no joelho dela por trás, e ela já cai na frente. E o pessoal já começa a subir aqui para pegar as pessoas e enfiar nas casas de cachorro. Como que está o ânimo da população? A gente tem como saber se eles estão a favor da Scroociation ou eles estão contra? Fala sem esse motivo. 14. Olha, você não sabe, tá muita confusão aí, sabe? Muita gente conta, gente a favor, você não acha que a mob tem uma predileção nisso. Tá. Alguém mais quer tentar? Porque falou mal, na verdade. Eu vou tentar, peraí. Eu também. Não, todo mundo tentou, né? Eu também não tenho, mas vai ter. A gente podia trobar muita coisa. Tipo esse do Ricardo, né? É. O Roger está preocupado com outras coisas. O Roger está achando que a galera está alheia. O Roger está achando que é um show. É um show do cara. E tudo aqui? É. O Tordec. Quando as pessoas estavam encauzadas, né? A população estava meio neutra, sabe? Estava apenas para ver o espetáculo. Quando baixam um carro, o pessoal vai ver. Depois que eles chegaram na Capacete, viram que aquela mulher lá, ela era um Arminger, né? Um membro da ordem do Sel Knight, do Tordec. O pessoal meio que mudou drasticamente a feição deles. Parece que eles têm uma espécie de... não posso dizer. Uma espécie de orgulho, uma espécie de... não posso dizer. Eles têm uma certa dívida de honra com o Sel Knight na cidade, sabe? Eles têm... gostam deles. Mas quando viram que é uma Hell Knight que vai ser Sofriar Affiliation, mudou drasticamente a atitude deles, sabe? Eles começaram a ficar bem mais contrários. Algumas outras começaram a se levantar. Eu vou informar isso aí pro pessoal. Pelo jeito, a população não está muito a favor disso, não. Parece que... pelo que eu fiquei sabendo... Pelo Deus aí... Os Hell Knights fizeram muita coisa pro povo dessa cidade. Eles não estão a favor disso aí, não. Então, tem dois pontos a favor. Se a gente tentar fugir com o pessoal, talvez a população nos ajude. A população nos ajude. E o cara que a gente está procurando também não está aí no meio. Óbvio que isso não vai impedir a gente de salvar eles, mas... Os outros ainda não apareceu, né? Na verdade. Ah, mas se eles estão perguntando pra ela, cadê o líder? Tipo, não deve ser nenhum dos três. Sim. É... Vamos lá. Tá, tipo, pessoal, vai pra baixo. Peppa, é... Prepara as magias aí de controle. Você pode chegar aqui em três turnos, né? Oi? Gente, posso crescer? Ainda não, calma. Pogra, você consegue chegar até aqui em três turnos, não consegue? Aqui? É. Em um turno, acho que eu achei. Tá. Se vocês quiserem, tem um jeito bem legal de a gente chamar atenção. Como? Um cara invisível se tornando visível e gigante bem aqui. Tem um jeito bem legal de chamar atenção. Com certeza. Você tá querendo gastar esses scrolls, né, Peppa? É, eu tenho vários deles. Então, você pode feitar no nível mínimo, mas pelo menos já dura três turnos. Ahn... Eu acho que é um turno só. Você tava querendo usar qual? Vanish ou Miss Build? Vanish. Voltei. Vanish, desculpa aí. Desculpa aí. É um round por turno. Eu fiz ele pra nível dois. Ah, tá. Não, não. Beleza, então. Ahn... Tá, tudo bem. Bom, a gente coloca o Hogra aqui. Ele provavelmente já vai derrubar uns dois aqui. No primeiro turno. Então, essa é a vantagem. A gente vai ganhar um ataque... Cara, não pra... Técnica pra... Diminuir dois aí. Ah, então. Tenta não matar. Pra tipo, a gente não... Trazer tanta fúria do... Do troninho em cima da gente agora. E tipo, porque... Se ele ficar conto pra gente, provavelmente a população vai sofrer. Mas... Derruba eles. Tenta evitar matar, mas se não tiver jeito... Vai fundo. Tipo, nossa missão aqui... O principal é resgatar os prisioneiros. Tipo... Os guardas estão cumprindo o papel deles. Por mais sádicos que eles sejam. Mas... Se a gente puder não... É... Evitar matar eles. Tipo, tentem. Mas... Não deixem que isso atrapalhe vocês no combate. Beleza. A vida de vocês é mais importante no momento. Oi? Deixa eu ver. Eu tenho uma coisinha ou outra aqui. Coisinha ou outra. Eu acho que eu vou jogar um Ice Slick aqui, assim ó. Esses caras parecem que tem armadura pesada. Eles não devem ter muito reflexo. Pode ser uma boa. É... Eu vou... Ember, vem comigo lá pra cima. E... Me ajuda na fuga. O resto do pessoal fica aí embaixo. O Roderick cuida da segurança do povo. Do Pepe, do Hogan e da Dora. Dora... Deixa eu buffar o Hogan primeiro. Sim. Sim, sim. Ó... Conjurar uma magia vai fazer bastante... Vai causar bastante comoção aí na Bob. Já vai começar o combate. Começar a conjurar uma magia. Conjurar uma magia não é uma coisa discreta. Tem alguma magia... Tem alguma magia que, tipo... Dure bastante tempo. Eu acho que o Enlarge Person tem uma distância X que eu posso castar ele. Não, mas nem na questão disso. Tem bastante gente. Tipo... Antes que você conjurar magia, o pessoal vai olhar pra você e vai falar... Entendeu? Vai criar aquele círculo. Porque tipo... Não é só essa galera. Tipo... Deve ter mais gente aqui perto da gente. Mais pessoas. Ah... Vamos... É... Não, mas até aí tem um jeito simples de resolver isso. Elord vai pra cima. Ember aumenta o hover quando o Elord estiver lá em cima já. Não, sim. A ideia é a gente vir pra cima já pra poder... Tipo... Tentar libertar os prisioneiros lá. Tipo... Eu não acho que eles vão ficar... Sozinhos. Eu acho que vai ter tipo... Por mais que você chama atenção, vai ter alguém que vai ficar. Uhum. Bom... Eu consigo castar em Large Purse a 35 feet de distância. Esse Ice Slick que eu tenho aqui, que é interessante. Qual que é a distância dele? Eu consigo castar ele... 35 feet também. E é um... 5 foot... Burst Radial. Pera, pras suas magias elas tem uma distância maior? Hum... Grazy tem uma distância do caralho e... Great Pit também e Web também. Pera aí. Então vem você comigo, Ember. Fica aí pra bufar o pessoal. É... Exatamente. Porque eu preciso estar um pouquinho mais perto. E esse Ice Slick eu pensei em jogar em alguma coisa tipo aqui assim, ó. Ou em algum lugar assim. Pode ser. Tipo... Vamos atrair o pessoal primeiro. É... Caio, a gente vai tentar ir lá pra cima. Oh... Oi? Great Pit 140. Web 140. Quarenta... As distâncias tudo mudaram, eu tenho que atualizar minhas magias. De boa. Glitter Dust 140. É, tudo 140 pra mim. Glitter Dust eu tenho também. Nesse mapa inteiro. Beleza. Rola Stealth em todo mundo, por favor. A gente não tá só no magia no momento, mas ok. Assim, vocês vão começar o combate, não vão? Não agora, eu acho. A gente tá se preparando ainda. Ah, vocês vão se mexendo. Tá, tá, tudo bem. Pode se mexer, pode se mexer. Se rolar não. Pode se mexer primeiro. Já tá. Tipo, a gente tava decidindo o que fazer e a gente ia tomar posições. Antes de começar o combate. Então, quem vai tentar? Peraí, 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 peraí. Lá embaixo vai começar o combate. Ah, então. A treta vai começar mais aqui pra baixo? Eu vou ficar aqui. Eu posso fazer barulho pra cá ou muito longe? Barulho? Barulho onde? É aqui em cima. Ah, não sei, gente andando. É aquela magia do Sound, tá falando? Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu posso fazer barulho de até 16 humanos, mas eu não sei distância. Distância é... Sei lá, tenta em vez de fazer barulho de humanos. Tenta assim? É, faz barulho de alguma voz de comando, sabe? Atrás, tipo, aqui agora. Tipo, a voz do Truni, saca? Pode ser melhor ainda. Às vezes pode ser que funcione melhor do que a gente andando. A gente andando, acho que talvez... sei lá. Você consegue imitar a voz de uma pessoa com... como a gente? Eu tô trabalhando aqui agora. É, um volume... é... volume de som que aumenta, abaixa, se aproxima, fica no lugar... Ah, então... A gente não tá falando de imitar ninguém aqui. Não tá especificando. Eu acho que você precisaria de alguma outra coisa mais específica. Tipo, se eu conseguir fazer isso com uma magia de nível zero, parece meio forte. Faz barulho, basicamente. Porque fala que eu posso fazer, tipo, um leão, um dragão. Talvez não um comando, alguma coisa mais... Talking, singing, shouting, walking, marching, or running sounds can be created. Então você consegue fazer falando, pelo menos. É... Não, mas às vezes nem outro. Porque não deixa o truene que comanda ele direto ali no ar. Ele é um tipo de generalzinho, não sei. Com certeza é o truene, eu acho. É, mas o cara falou que ele não brota gritando alto... Pra um bando de gente com formação militar, às vezes já dá uma errada, né? Talvez você consiga um túnel de atenção. Sim. Às vezes é aquilo. Quando você for congelar magia, você começa a fazer barulho. Começa a mexer as mãos, começa a fazer um monte de coisas aí. Só dá uma olhada se ghost são, onde tem componente verbal e material. Tem, verbal, somático e material. Ah, então não tem como fugir disso. Você começa a fazer magia, você começa a falar. É palavras estranhas, mexer as mãos, sabe? Tipo, a menos que você consiga se esconder pra fazer isso. Não é impossível você se esconder pra nem perceber. Você vai te chamar de atenção, sabe? Uhum. Então, bem, enquanto eles estão decidindo o que vão fazer, eles estão começando a pegar os caras. Eles desencapuzam os caras e também parecem... Parecem pessoas normais, sabe? Tipo, mendigos que mirascarem e tal. Pegam as pessoas e começam a enfiá-las nas casas de cachorro, basicamente. Bom, gente, vambora? Vambora. Vambora. Ember, tá pronto? Vambora. Começa a treta aí, vocês vêm embora. Eu começo a... Eu começo a castar enlarged person no hogar. Beleza. Eu uso o motogênio. Fala em iniciativa. Mentira! O motogênio dá pra você tomar antes, porque teoricamente não era uma coisa tão... Não, né? Você vai dizer que a gente abriu uma latinha de coca e bebeu, sabe? É uma coisa exatamente muito... Não, né? Não. Primeiro, eu vou castar bonifícios. Ah, cancelou. Todo mundo aqui em volta de mim, acho que três pessoas, ganha... Todo mundo ganha mais um de armadura natural e mais dois de dano em natural weapon. É, mãe, mais um de armadura. Todo mundo rolou já? Vou rolar aqui. Calma aí, mais quanto de armadura natural? Um. E o que ganha? Mais dois de dano no soco. Saiu osso em você, cara. Na sua coluna, nos seus cotovelos, no joelho. Cara, Ambass, você é um personagem nojento. Eu sou. Todo mundo rolou já? Rolei. Falta iniciativa só. Mais dois, né? É, mas é iniciativa não, apliquei. O custeiro, você vai ficar aí mesmo. Você vai ter investida. Então vou rodar aí. Beleza. Então, cara, o Hogarth tira a tampinha e começa a beber. E a Imbra começa a pronunciar palavras arcanas aí. Mexer as mãos soneticamente no ar. A Imbra realmente gritou porque eu quase não vi os guardas. Né? Falei muito baixo? Não, a magia foi muito alta. Ah, tá. Espiriri. É, beleza. Minha vez? Sua vez, a primeira. Tá, agora eu começo a castar em Large Curse. Beleza. Essa é a primeira de ir castando ou não? Oi? Essa é a primeira magia. Pessoal, recomendo vocês tentarem se proteger por aqui, ó. Você não castou outra. Você não castou outra. Você começou a castar como foi o combate, basicamente, entendeu? Você começou a mexer as mãos. Beleza. Então é a Bonifixes. Beleza. Então você casta o Bonifixes no Hogarth. Não, não. É, pega três criaturas que não estejam mais de 30 feet. Ah, então... É todo mundo aqui. Eu, o Thor Deck Dora. O Thor Deck e o Hogarth. Ah, porque ela adora, cara. Porque ela adora que os outros saíram fracas. Se pá, se pá, pega até nela. Cara, isso aqui é uma tenda? Isso aqui é uma tenda? Tá. Então pegou todo mundo aqui. Adora, inclusive. Isso aqui é uma tenda? Pegou? É uma tenda. Tem ossos no seu punho. Tá. Pode ser que eles tenham ouvido a Ember, mas tipo... Eu vou usar ele e vou bater nos outros. Eu acho que o único personagem que talvez tenha realmente visto a Ember é esse aqui de baixo. Os outros teriam linha de visão não. Eles ouviram. Não faz chai luz. Não é exatamente uma coisa discreta com essa magia, gente. Não, sim. Tá. E assim, os ossos eles saem dos meus targets de forma painfully. Como que? Que ótimo. Painfully. Dolores. Caralho. Caralho. Que bacana. Gente, aproveito vocês, tá? Eles estão tudo prostrados. Aqui ó, essa aqui é a descrição da magia. Ah, eu acho que não tem problema. Por que que a gente trouxe a bruxa não? Eu falei assim, gente, vai doer mais neles do que em vocês. Então, né? Se bobear, se o pessoal fosse um pouquinho mais maligno, ia doer mais de você. Bom, rodar. Investido. Aonde? Ah, esse dá, esse dá. Aí você chega correndo com seus ossos na mão, assim, em amostra, e derruba um Dotari. Chega assim, dá um soco nele que ele já cai pra trás, assim, sem ar. Foi muito forte o golpe. Um já foi. Sua vez, Peppa. Pra todos os efeitos, a gente... Ah, aguenta aí. A gente tá guardando. A população só, a gente vai só... Nós somos iguais os vendigos. É, a gente tá só olhando, Kai. Beleza. Dora. Eu vou... Eu vou dar foragem pra todo mundo. Gnome. Oi? Mais dois de dano. Mais dois de dano. E mais um de armadura natural. E a armadura sua é considerada como selo de Pykes. E você é proficiente com eles. Você deu o Blass. Você consegue pegar todo mundo com o Blass. Todo mundo ali debaixo, pelo menos. Ou o Blass dá 60. 50? É, mas ela consegue jogar ela numa área e dar um burst lá. Ah, legal. Então tem mais um de acerca aí. Bom. Ok, eu acho que é centrado no caster. Tem alguém que tá devagarinho com o teclado, mas ainda dá pra escutar, viu? Então, né? É. Né? Ai, vocês são chatos. Deixa eu mudar essa porra aqui. Poxa! 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 Eu falei? Eu acho que é o cover da maçã aqui. Poxa! 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 Ele era pra ser um Hell Knight, mas na verdade é só Robin. Poxa! Então, né? Esse Hell Knight aqui guarda ação. O maior carrê guarda ação. Poxa! Ele não vai resmover! Poxa! Poxa! Esse cara aqui, o Tordech! Só vê esse Tordech! O doido é que... Eu vou tirar ação, velho! Porque se o pessoal vir aqui pra trás, eles vão pegar o Throughl and Idora. Não, Tordech! É bom você avançar. Chama atenção dos caras! Eu vou dar o Shard aqui no meio. Então, a nossa gritando... Derruba a tenda do lado E mece o cacete Não, derruba a minha tenda Tô tentando arrumar Finalmente, Ricardo Você acabou de matar alguém Foi sem querer Eu acho que 38 de dano Não é sem querer, cara Foi sem querer Ele virou a cabeça na minha arma, eu juro Acabou de matar alguém Esse não volta mais Não tem cabeça mais, na verdade Ele fez um taco de cricket Tô tentando trazer eles mais pra baixo Vai andando com eles mais pra baixo Beleza Aí eu pergunto, é pra matar então? Não, só o paladino pode Eu não dei mais gente de dano, cara Eu sou totalmente suporte nesse jogo Eu faço paladino, eu dou suporte Esse cara atingiu você com o position longbow dele Captor deck Beleza Mas, cara, pega no seu escudo Simplesmente É, eu tô com 25 de serra E-lord Ah, nada Tô aqui, tipo Tô assistindo essa comoção Que diabos eles tão fazendo Quem são essas pessoas Briga, 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 briga Esse real knight se move até aqui E ative você com o position longbow O tour deck Roger, desculpa Beleza Que isso, o cara arranca a cabeça do outro Eles vão atirar no Roger É o alcance, né, cara É o alcance Peraí que eu mandei uma espada O Roger tá mais longe Quanto é sua CA? 22 22, deixa eu ver se eu acertei ou não Ahn, peraí Acertei Causei 6 de dano Fichado em você Pregou uma força do seu... Você tá morto E esse cara aqui atinge você com o position longbow O tour deck E parar no seu escudo, não Tem duas flechas pregadas no seu escudo Tô fazendo o meu escudo virar um escudo de espinho, né Esse cara faz a mesma coisa Ataca com a flecha Com o position longbow E mais uma flecha Tem três flechas pregadas no seu escudo Esse cara vem até aqui E atira em você com o longbow dele Mas, novamente, pega no seu escudo Você tá travado de fazer o escudo Fez o cara mais leve de todos eles Cadeirante Ele só vem até aqui Com a espada na mão Rodou o turno, Amber Começa a castar a Enlarge Person nele Beleza Começa a mexer as mãozinhas no céu E castar a Enlarge Person Eu acho que é um turno, né É Roger? Só pra te servir Deixa eu só ter uma dúvida Se ele sair da range da minha spell Não consigo castar, né Não Assim, da range sim Então, peraí que eu vou andar pra frente Pra ele poder andar pra frente Eu vou me posicionar escondido Atrás dessa carrota E aí eu começo a castar Beleza Droga, eu não vou ganhar isso agora, então Não, só no próximo Só na que vier a minha vez de novo Eu dou uma investida aqui E eu ataco esse cara Aqui, ó Soco nele Você acertou Derrubou o cara Você tá derrubando os caras com um soco, sabe Com um punch, né Uhul E um soco, uma morte Como é que dá sucesso? Pepla É isso aí, velho One punch, velho Puta anime engraçado Se eu botar uma rede Sim Eu vou pegar o Torda O que é um problema Ok Se eu sou Tá um buraco Ó Aqui eu pego esses Aqui eu pego esses três guardas, tá vendo? Não pego você Ah, mas assim Você pega os três guardas, mas não pega eu Você pega um pouquinho pra cima Aqui, gente Aqui Vocês tão vendo esses transeuntes aqui Esses transeuntes aqui Esses daqui Não, eles ficam Eles se soltam da rede Peppa, aguarda a ação, deixa pra agir depois Eu vou aguardar Eu vou aguardar É o que eu tava pensando Eu vou deixar a galera descer E essa galera não tá correndo, Caio? Tipo Fujam para as montanhas Ainda não, eles são pra ver a briga Briga, 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 briga Eu tô tentando entender o que Coenho tá acontecendo Você não tem nenhum buff pra jogar não, Peppa? Eu vou chamar atenção pra gente Eu não tenho não Eu vou guardar a sua mesa Por enquanto é melhor Porque vai chamar atenção aqui Eles vão se dividir E vai dar bosta, entendeu? Sua vez, Dora Por que que aparece o meu nome E o meu nome embaixo da Dora aqui? Porque aparece o que? Eu tô com a latinha dela também, provavelmente É verdade Eu vou... Quanto que eu posso andar mesmo? Você pode andar 20 e depois mais 20 Eu posso vir aqui e bater com o Hogan? Se bem que eu não estou doendo Se você andar, você não faz mais nada Você pode andar 20 e parar com a parada Ou andar 40 e não fazer mais nada Vou andar 20 aqui Dá uma eslingada na cabeça de alguém Mas eu consigo? Não pega... Esse negócio aqui? Um couro só Não Vem aqui perto de mim Vamos ficar sempre junto Fica perto aqui de mim Eu acho Eu posso andar metade e jogar a sphing? Consegue? Consegue Consegue? Consegue? Então eu vou jogar cá e estilingar nesse aqui Beleza Vamos ver É ele Estilingada crítica na cabeça do cara Toma esse 4 de dano aí Eu testo E quando você faz isso Toda feita espiritualmente ligada no cara Vem uma flecha na sua direção Vixe Meu Deus Galera, tá bem no crítico cara Ele é bonzinho? Não, esse cara aqui ó Que tinha preparado a ação Ah tá Eu fazia 7 danos em você E não pega um pouquinho nesse carinha aqui não? Não, tem cover E nesse corpo aqui E nesse Arminger Miguel aqui É que a cabeça ia ficar na frente Mas... Não tem mais cabeça, né? 7 danos Cara, pra mim travou a minha ferramenta de... Que resolveu A minha ferramenta de... Ela tinha travado Beleza Arminger 2 Esse cara aqui Os dogs não agiram Os dogs estão presos Estão aguentados Ele atrasa a ação Bem, esse cara aqui Ele vem andando até aqui E... Perceba lá um tiro em você Dora Eita De novo Tô me focando, gente Você é um jeito que tá na vida deles Foi um dissociado, Dora? Eu acho que eu errei Tem cover aí Ah, deixa eu ver Tem cover Lembrando que ela tem mais um, né? Eu tenho 20 Eu errei Pegou na... Quase pegou no carinha aqui da frente Caramba Maldito quase E agora eles começam Sua vez, Tordak Rebento do lado aí agora É isso Mas vamo lá É que você não confirmou, mãe Se você tivesse confirmado Eu ia ser 40 de dano no camurco Fala de mim, cara Você não mata as pessoas inocentes na rua Eu não sei se eu ajusto ou não Pra ficar mais... Pra parar os ataques dele Vai descendo com eles Vai descendo com eles Vai descendo com eles Não, ajusta aqui pra cima Não, fião Ajusta aqui pra cima Que esse cara não vai poder usar o longbow dele Ok Eu acho, né? Mas sim, o personagem... Ele vai usar o longbow, ele vai tomar um ataque Bem, esse cara aqui vai atirar no hogar Vai juntar todo mundo em cima do torre daqui agora E tipo, não vai estar tão longe dos prisioneiros Ah, tá Antes de eu passar meu turno Eu vou entrar em forma defensiva Beleza Aí você... A polícia faz o chão assim Fica furioso Levanta o escudo Eu, de repente, não vou ser a torre daqui O hogar, só que você esquivou O hogar, você abaixou e esquivou Pelo arde Vou deixar pra agir depois do peppa Beleza Vou atrás do peppa Cadê o peppa? Tá aqui Tô aqui Beleza Esse cara aqui Ele dá uma investida no hogar Aaaaaaah Manda vir Porque ele atrasa pelos trune Cara, a gente acerta uma espadada bonita Ai Que causa 3 de dano Dora, pega a cover aí e começa a curar o pessoal Dá pra esconder nesse carrinho aqui É só baixinho Escondo debaixo dele Escondo até através do barril Aqui, ó Vem por baixo Essa aqui corre até aqui Charge Mesma coisa Dei essa espadada Essa eu errei Isso foi muito ruim E bati no seu osso duro Doeu, cara Queria quebrar Ah, eu atirei o arco Mas eu errei Mas errei Dotari veteran Esse cara aqui Ah, eu tenho um bambu do que a Dora Deixa eu ver Bem, tem cover, mas eu vou atirar E ele atira com o bambu do Dora E ele atira com o bambu do Dora Ele tira um do dado Mas eu não confirmei o kit confirmou Eu confirmei, tem cover, perai Tem cover? Cover Cover é mais quanto? Mais quatro Mais quatro Eu errei O que que ele fez? Então ele deu um critico confirmou Vamos descobrir Caralho Caralho Ele se deu um critico Eu já vi isso antes Cara, ele vai tirar a flecha de você Sem querer Tipo, flaqueja na mão Assim, a flecha da 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 Nove menos Nove menos Seis Cara, ele se deu uma flechada no colho Cara, ele tá muito machucado Não faz essa brincadeira Muito machucado Minha mãe falou pra eu ser guerreiro Beleza Vez esse cara aqui Bem, ele vai atirar na Dora Também tem Nossa Também tem Também tem visão Eu acho que eu não vou tirar esse erro de novo Eles não tem algum 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 Não tinha um contrário de bônus É verdade Porque eu sou muito pequenininha Mas se você acertar Não, isso já existe no social Já tá contado no social Mas tem sim Beleza Esse cara aqui Ele não sabe o que ele faz Aí ele perde o tudo Esse cara aqui Investe no Tordak Agora é uma boa hora Pra lançar um buraco E levar essa galera É Mas cara, ele bate com muita violência na sua armadura Faz um racho nela Mas não tinha certo Na minha O problema é que a gente tem que livrar a galerinha aqui Eles não estão sentindo de perto Ah, eu tô quase pegando um cleave velho Cleave é um talento que eu sempre vou ter agora quando eu for guerreiro cara Esse cara Esse cara Deixa eu ver o que eu acho Quem que é a sorteia que eu perdi? É a Hell Knight Tá sendo escruciada Esse cara Vem até aqui E bate em você Com a Com a long sword dele Não acertei, mas foi por muito pouco dessa vez Ele sentiu a espada quase pegar na sua barba Se ele não foi escuta na última hora É na hora que foi pegar nele Ele pegou no osso Da bochecha Bom, o Ruger fica grande Porra O Ruger cresce A galera olha assim Caralho Lembra de aumentar seu dano pra D8 Não esqueça disso É verdade Agora eu acho que é 2 D6 Na verdade De D6 é pra 2 D6 É que você tem D8 já agora né Seu dano natural é D8 eu acho Eu vou ler já Vai crescer igual um monge né Do Brawler É Eu acho que já é D8 Agora eu vi 2 D6 Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Se for D8 vira D10 Não vira D10? Não vira D6 É D8 vira D6 É D8 vira D6 Deixa eu ver o que que eu vou jogar Bom, vamos começar da level Y né galera Pega uma coisa diária nele se tiver Se tiver Uma coisa diária? Deixa eu ver O problema é que eu acho que se eu jogar aqui ó Eu pego o cara pra pegar todo mundo Eu pego o brother aqui Você pensando em jogar o que? Ice Slick Coisa diário dele O que você consegue fazer assim, sei lá É, não é meio Talvez se eu jogar aqui Ah, é meio bosta Eu prefiro que o Y que dá menos pra acertar E eu consigo mandar ele agora Pode ser Quem que é o próximo YG aí? Quem é o primeiro? Eu Ah, eu vou dar nesses mais perto aqui O que que você fez? E voar aí nesse aqui pra diminuir o ataque Beleza Beleza Eu passei no save Um turno só Um turno só Mas agora como eu tenho Keku Eu gasto uma movie action e eu mantenho Fico mantendo isso daí Beleza, você pode gastar agora, tá? Oi? Tem que gastar agora essa movie action pra manter Tá bom Tá A bruxa olha feia pro cara e rir da cara dele, cara Ele fica meio perturbado com isso Fogar? Bom Já que esse aqui tá nerfado, vou dar um Flour nele Desse aqui Não dá bala Soco nele Cara Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Você levanta os punhos assim, dá dois socos muito bem dados Você acha que ele destruiu o cara? Ele levanta o escudo dele e bloqueia os dois socos Você passa Uma placa de aço muito violenta, mas ele tá segurando Peppa Peppa é de fucking full plate, cara Não dá um light 21 de acerto Você devia ter atacado esse fraquinho aqui Só pra pelo menos mitigar o dano inicial É então, né? Sua vez, Peppa Bom, Fael Vamos pra frente Peppa, você conseguiu travar o máximo deles possível Eu consigo Então, eu consigo travar vários deles, mas eu travo o Torda Carada não, o Torda que não precisa sair daí Ele tá num bom lugar ali, ó Já tem posição defensiva a Torda? Fica aí Ele tá numa ótima posição ali, cara Ele tá com 27 de CA, velho Tem Station Brother ali Eu travo esses dois babacas aqui ou não? Não, a gente vai precisar tirar eles A não ser que não tenha outra escolha Então É... Se você conseguir chegar neles Que aí eu consigo travar os três babacas aqui, ó Você só precisa rasgar a corda É básico Joga um pra trás, velho É um de danos Joga aqui, ó É que aí não trava todo mundo, ó Não trava esse daqui de cima Deixa, deixa ele Tipo, esse daí eu derrubo ele Ele já tá quase morto, né Esse aqui de baixo eu acho que também não, né Então, mas é porque, ó Ahn... Dá 25 de baixo Dá 25 de baixo E aqui dá 25 Não adianta, é Tá Beleza Ou eu travo um deles Ou Ou eu travo dois deles Ou eu acabo travando Desculpa, ou eu travo um só Os guardas Trava todos Trava eles Posso travar os dois E se você jogar aqui, ó Ô Petal E se você jogar aqui, ó Você pega esses dois aqui Mas não pega o de baixo Não vai pegar o de baixo É Aqui, ó Pega O de baixo Esse Esse Mas pega esses dois babaca É causar 15 Aliás Fez babaca É causar 15 de dano que você quebra a porta da cara Aham Pode ser Talvez eu acho que os dois todos Pra quebrar Mas beleza Vamos lá Pode ser E depois disso Começa a cegar eles Tá Pode deixar Então Web Qual é o alcance dela? É... Raio de vinte Raio de vinte Raio de vinte Pra ele ficar apanhado aí Só Que arranque a cabeça dos outros, né? Sabia Foi mal, Thorda Que é o único jeito que a gente conseguiu aqui de coisar a galera Não tem como diminuir a range sem um meta, né? Não Nossa Dança do Arquimago Cara, aí o Peppa começa a pronunciar umas palavras arcanas lá Eu tenho palavras arcanas pra você? Tenho Tenho Não tenho Ah, aqui E... Aquele cara no meio das pessoas tira o capuz com as arcanas, deixa as mãos E surge essa pele gigantesca O cara tira o capuz e tem o capuz por baixo do capuz Ele é assim com reflexo agora, é isso, né? É É É tipo... 19 Deadpool, né? Olha que ela tira a máscara A máscara A máscara Pode rolar reflexo aí Olha, passou O anão mais ágil do planeta Só me manda correr Não, fica aí Cadê o boi velho Cleave? Então Então, né Cara, ninguém... Ah, um cara passou, olha só Qual deles? Não serve de perto Não serve de perto Não serve de perto Não serve de perto Ah, esse do Atalitoso aqui passou Basicamente Ah, beleza Pelo Ard Tá, vamo lá É Eu vou me mover aqui Eu venho até aqui, cara E tento libertar esse cara O que que eu tenho que fazer pra ele? Esse cara tá livre Esse cara tá livre Esse cara tá livre Então só joga ele pra trás Tipo, tira o... O... Coisa dele O... O... O negócio da venda dele E passa ele pra trás Tipo, sai daqui Beleza Beleza Tipo E se eu tira ele daí? Ei Dora Eu falo pra ele ficar atrás do... 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 De... 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 Beleza Não, amor Vê de shilling cura... Cura... Cura o Roger É Ah, o Roger também ainda Não Tá bem relativo Não Tá bem relativo Vem pra quem? Vem pra quem? Então, né Vem caminhado Vem caminhado É, tipo Cura o Roger Se ele tomar 3 ataques aí Não sei se ele fica não Tá Deixa pra ele É... Light once? Light once Pode ser Tem que chegar pra cá Tem que vir aqui ó Tem que vir aqui ó Em cima do Dothari Que já morreu É só duplicar aqui Senão eu tenho que fechar a ficha de novo Quanto criou? 6 6 Só isso mesmo? Ela tirou 1 no dado? Não Ela tá somando o... Cara, eu não sei as outras Readers Assim, as Readers do Grupo Mas Quando eles falam só isso Dá uma vontade de apagar aquilo ali Quanto que ela tirou no dado, Caio? Foi 6 Foi 6 Ela tirou 6 Nada Não tá somando, né? Ela curou 10 Foi 9 9 Não, é 10 Mais 4 Tem razão Curou 10 Não foi 6 não Beleza, esse cara aqui Pega a labarda ele Vestir assim Se liberta da... Da teia E ele vem pra cá Acho que ele tem que fazer teste pra andar aí, não tem? E eu posso atacar ele, né? Você tá preso? Não, você não tá preso, você pode Não Você pode Mas... É... Você vai com a armadura dele Eu tenho um teste do que? Acrobatics? Não sei Pra quê? Pra não cair? Pra sair de lá Na web Eu saí da web Ah, tá andando na web ali Pera aí Deixa eu ler aqui Ah não, não tá afrontando Não, não tem um teste Web Ahn... Reflect save Ele fica grappled down, blá 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 Ele tem que fazer Combate maneuver Ou escape artist Não tem um teste Tá, então eu vou ver se conseguiu sair daqui Pera aí Consegui Então ele vai desabrir os dois caminhos Se abrir o caminho com a alabarda dele É... Sai aqui E anda... Até aqui Peppa Ele aponta pra você alabarda Pagará tudo o que fez, mago Bota ele num buraco Só vez Só vez, torta Vamos arrancar esse carinha aqui da frente primeiro E você derrubou ele E você derrubou ele Você matou ele Bom, eu tô livre, né Caralho Tô com ação de dar livre aqui, né Você tem que colar um CMD Igual o tape art Igual o cara que tenta fazer Ah, pera lá Deixa eu ver Quais são meus bônus Pra saber se eu Tenho chance Ou se eu vou ficar aqui Pelo menos Ah, fica aí A exida protegida Tem dois caras pra separar aí A não ser que você queira Eu tenho que rolar CMD Ou CMD CMD B B, 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 B Desculpa Ah, então é o outro Ah, só pra saber se eu consigo andar É, acho que não Você rogou certo isso? Não CMB 2 Eu tenho um bônus aí De mais 7 Mas não Você não conseguiu sair daí Você ficou preso isso É, é que eu não sei porque Tem um CMB 2 ali Tentou sair basicamente Pra que lado você foi exatamente? Ah, eu ia pra cá Ia ajustar Beleza, você ficou preso aí Basicamente Tá grapple aí agora Do Otário nº 1 Do Otário nº 1 Do Otário nº 1 Tenta destruir a coisa com a alabarda dele Ele destrói Ele destrói E agora Ele sai da web Ah, não Uau, eles tão se dando bem Pra que destruir esse negócio, hein? Eles causam bastante de dano Na verdade é essa Sim É uma arma de duas mãos, cara A arma de duas mãos é Destruidora Arlinger Arlinger Mesmo que ele tá comendo os dois Desgraça Esse Arlinger aqui Ataca o Hogar Eu tô com 20 Você abre Beleza, eu errei Boa Esse Arlinger aqui agora Caiu Eu não tô achando o negócio aqui do dano Eu acho que eu li esse negócio errado, viu? Ah, então Eu não lembro que dá pra destruir a teia com o dano Não, não dá pra destruir com o dano Eu acho que deve dar Porque deve estar imaterial, talvez Deixa eu ver Procurar também Eu acho que Daria no Spell se estivesse falando, acho É, porque eu copiei o negócio todo da Spell Eu perdi meu mouse, droga Voltou Ah, então Os cristalinos saíram já Mas sim, eu tenho que tentar o CMD Sim, só CMD Beleza Esse cara aqui vai Vir até aqui Está com o final do Hogger Ó, se tiver pelo menos 5 pés de Caralho Caralho E se tiver 20 É full cover, cara É Se tiver 20, ninguém te acerta Então Nem os caras, né? Então o cara foi andando pra cá Tomou um soco na nuca Tropeçou na banana Na macia, corregou Chegou aqui Mas ele ainda age 10 Desce uma long sword na Amber Caralho Caralho Se tiver alguma coisa que ele morra Esse cara aqui Tem que tirar 11 lugar pra sair Ah, eu saí Então ele saiu E andou pra cá Ele está com a espada na mão Eu acho que bate em você, Warjo Eu acho que ele para aí Eu não acho que ele para aí Porque eu sou uma semelhante pra fazer isso Ah, então Depende de que tipo de ação que ele usa pra sair da Web Se é pra sair do Grapple É a moção padrão Entra Beleza Beleza Esse cara aqui Vai tentar a mesma coisa Tem o mesmo voo Não, esse é o mesmo voo Não, esse é o mesmo voo Ah, eu estou torcendo na Web Ele não consegue sair Você alcança esse cara aqui, né, Roger? Uhum Tá Obrigado De lado Vou bufar Eu vou bufar você mais um pouquinho então Pode ser Não precisa Tô meio fraco ainda Esse cara que sai da Web não consegue Porque ela se debatende Esse Real Knight aqui Só Esse Real Knight vai fazer a mesma coisa Tô saindo da Web Só 27 de força tá pouco ainda Não, não Agora é o seguinte Você vai poder rolar e escolher o melhor Que a sorte te abençoe, Roger Dá um foço pra trás mesmo Não Agora é o seguinte Todo roll de D20 seu Você pode rolar dois dados e escolher o melhor Tá bom Acho que é isso mesmo E aí eu dou uma risada Pra aumentar o Fortnite em um turno E o outro do outro cara também Beleza Então Você olha esse cara Olha Olha O Roger tá risado Vocês acham que a bruxa tá louca Cara Vocês acham que a bruxa tá louca Mas tá rindo No meio do combate Levou uma espadada na cara Tá rindo Não tem os defeitos aí Roger Então eu rolo do Flurry Eu rolo dois dados duas vezes? Eu acho que é um ataque só Eu acho que é um ataque só na verdade Eu acho que é um ataque por turno Eu acho que é um ataque por turno Uma vez por turno É um ataque por turno Eu acho que é um ataque por turno 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 Deu 29 E 27 Beleza Você derruba o cara com um soco Ah então o outro vai no outro Mira o outro no próximo É um ataque por turno É eu vou mirar no pequenininho Beleza, o pequenininho caiu. Acho que o pequenininho não volta também não, viu? Depende, ele parece um letal no princípio. Depende, o osso muda alguma coisa? Não, não muda. Beleza, na vez do Peppa, desculpa. Peppa. Então, vamos ver. Bom, Fael, você consegue se livrar desse babaca aqui, né? O que está na minha frente, acho que sim. Tá. Esses caras não devem ter muito Will, né? Não sei, acho que não. Os do Otário, pelo menos, acho que não. Eu estou com medo de dar buraco. O buraco pega o cara, tipo, se eu der buraco. Aonde? Espera aí. Esse menino aqui está na edge do buraco. Tipo, o buraco está aqui, aqui, embaixo dele. E do lado... Ela vai cair em buraco ou não? Se ela estiver adjacente no início do turno dela, aliás, no final do turno dela, se ela estiver adjacente ao buraco, ela tem que fazer um teste de reflexo, então ela cai. Ela não está presa na teia? Não sei. Ela está presa na teia, está sim. Ela não cai no buraco, então, correto? É que a teia vai cair também, sabe? Essa é a questão. Não, não, mas o buraco não vai estar nela. Ah, tá. Então não. Ah, então fechou. Dá um Crate Pitch aí no Dotape. Oh, caraca. Beleza, Crate Pitch. E você novamente começa a pronunciar umas palavras arcanas, mexe as mãozinhas aí. Faz a dança das chiquititas. E o buraco. Faz chiquititas, cara. Yeah! Mexe, mexe, mexe com as mãos. E o Dotape cai. Qual é o dano? Ahn, 20 metros. Ou aumentou. 2,16. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É, 10 Fits para cada 2 níveis. Eu acho que está o máximo de 60. 60 ou não, 30. É. 30. Então, quanto que é? 20 Fits. Então, 2,16 de dano. Eu rolo aqui. Acho que esse daí não sai daí. Puff, caiu. Beleza. E Lorde. O cara que estava do meu lado, ele não saiu dali? Tipo, ele vai sair quando terminar o turno. Tá. Vou tentar derrubar esse cara que está na minha frente. Beleza. Você tem um feat já para isso, né? Tá. Beleza. Ih, o cara está no chão. Vai esse porra aí, velho. Se ele tentar levantar, ele vai tomando um ataque de oportunidade depois. Aí, se o cara for para cima do cara batendo o pé dele, ele vufo. Deu uma socada de sua répera no pé do cara, ele vufo. Ele vufo caiu para trás. Deu um rapa a bosta. Perguntaram se você é o Hulk cabeludo aí. O... 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 Cara, eu tenho que abrir isso no Youtube, porque os comentários são muito bonitos. Mas ele está no Tweet. Então tá. Manda o link pra mim de novo. Espera. Eu descobri uma coisa legal que eu posso te fazer. Eu vou amaldiçoar esse amiguinho aqui. E vou tacar as minhas assombrações nele. Chama Oracle's Burden. Oracle's Burden. São magia? É, tipo, eu afeto ele com a minha curse, mas só com a parte ruim dela. Qual que é sua curse? Eu vou mandar aqui. Tem curse que é boa? Eu acho que é uma suada... E... Peraí. Esqueci o nome da outra. Deixa eu olhar aqui. Dependendo do efeito, talvez ele não se... Não faça muita diferença pra ele, sei lá. Não, mas os fantasmas vão... Não zoar ele um pouquinho. Basicamente ele não consegue tocar de arma de boa, porque... Tem que tocar de arma com as fantasmas. É duas assombrações... É uma assombração padrão inteira, eu acho. Elas ficam puxando o saco, puxando as coisas dele pra trocar de arma e tal. Isso é útil no começo do combate. Caramba, se fala a verdade. Bem útil. Aquele cara que tá trocando de arma. Pega as fadas, pega escudo, pega... Agora... Não sei tanto, mas não comecei bastante útil. O que você usou, Dora? É Oracle's Burden. Mandei... Mas em quem? Qual dos carinhos? Nesse que tá depois do Hogan. Tá, tá. Então você pronuncia umas palavras arcanas aí. Vem saindo fantasmas. Halklings, Dora. E em cima do cara vai se rodear o cara. Ele tá tentando pegar eles no ar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, esse Gabriel Vargas é uma pessoa muito mal... Onde que você fez essas coisas? Manda pra mim. Vou mandar pra cima. Juntos, não sei o que você vai achar. Mandei o movimento geral do chat. Beleza. Só do YouTube. Ah, é... Powerless Prophesy é outra. Que eu prevejo que uma coisa vai acontecer, mas eu não posso fazer nada sobre isso. Tá, então eu tô a Stegra desse turno. Basicamente. É só quando eu começo a iniciativa? Olha, a outra é boa também, né? Ah, mas pode ser agora. Pode ser agora nesse turno. Ah, é? Não faz sentido. Mais ou depois. O cara tá a Stegra desse turno. Um que agora é... O que é esse Leteran 2 aqui? Olha o cara que tá aqui em cima. Ele vai andando até aqui. Tira o longbow dele e atira no Peppa. Morra, mago! Peppa, 7 de dano. Uma flechada bem solana. Ok. Nossa, agora ele tá chiquitando na minha cabeça. Tua vez, Tordex. Você tá preso nas correntes aí. Bom, tem que fazer esse MB, né? Eu acho que eu saí. Saiu. Eu vou dar uma investida nesse cara. Investida você não pode, porque... Ah, tá. Eu usei a ação, né? Isso. Consegue, consegue. Esse carinha aqui não tá mais aqui, porque ele já correu. Porque ele tá no meio do combate. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também. Essa tia tá preso na teia. Essa cigana aí. Ah, socorro, socorro! Ah. Vamos lá. Nossa senhora! Mas você não pode atacar. Tem que andar só. Sacanagem, caiu. Sério? Mas quem que você tá atacando? Esse cara já morreu, velho. Ah, pra mim tem um tanquinho de vida. Tá comendo um vinho. Ah, já caiu. Ah, tá. Ah, então... Eu achei que ele tava... Ele foi aí mesmo. Eu ia atacar o da frente. É que eu achei que ele tava vivo. Fica aí, brother. Aqui embaixo nós estamos dando conta. Relaxa aí. Ah, então eu vou atacar esses aqui da frente, então. Você tá preso ainda. E aí vai atacar isso? Eu vou. Eu rolo de novo. Marca que você tá grapple aí, por favor. Marca que você tá grapple aí, por favor. Hã? Marca que você tá grapple na sua ficha. E aí você tá guardando. Ah, hum. Acho que é core... Nossa senhora... Onde fica isso? No comecinho. Conditions, eu acho. Ah, detalhes... Tô achando não. E tags? Grapple. Deixa eu ver. Na verdade eu não tô achando nem o... Lá em cima na ficha. Todas as abas tem. Ele tá escondido. Olha lá. That conditions. Ah, achei, 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 achei. Ah, isso marca grapple. Marquei. Beleza. Vem, corre a descer pra sair do buraco. Nossa, eu esqueci uma. Uma outra. Outra magia que eu podia ter castado que ia fuder o rolê, velho. Não, pra escalar o buraco eu acho que é 25 de climb, não. Ah, é? Acho que é. Pelo menos, esse cara não sai de lá nunca mais na vida dele. Eu tinha bomba de fumaça aqui e esqueci, velho. É. Climb DC de 25. A gente tenta sair de lá, mas não consegue, sabe? A gente não consegue. Como é que chama a magia, né? Tem vez de ser ninguém aqui que tá amaldiçoado. Tá com... Ele tá stagger desse turno, então ele pode só dar uma ação. Ah, eu acho que ele ataca o Hogar ainda. Vamos ver. 10 de dano no Hogar. Caramba. Ah, mas quanto cA? Peraí, peraí, quanto cA? 20. Não, ainda acertei. Rolei... Quase foi um crítico, na verdade. Foi 18 mudados, mas não é aqui. Caramba. Esse cara morreu. Esse cara tá no chão. Cara... Ele ataca o Peppa com a labarda dele. No chão. Desgraçado. Ah, morra, mago! Tá com menos falta de cA. Por isso que eu não odeia quanto Peppa? Eu tirei 1 no dado. Esse cara... Eu criticou o Fambl. De novo? Esse cara curte os Fambl. Boeria é saldo. Ele tá surdo, furto. Tá tirado. Tô após dando uma olhinha, né? O cara acertou a labarda na cabeça. Deu aquela cimada na cabeça dele. Ele acertou uma flechada no olho e agora acertou a labarda na cabeça, cara. O cara tá... É bom matar esse cara aí. Porque se não matar, matam ele. Eu tava pensando em bater nele, mas ele mesmo se bate. Eu não sei agora. Eu vou botar o lado dele pra musgo, peraí. Musgo! Pronto, a gente vai musgo agora. Boa. Beleza. Esse do Otário tem que soltar. Tem que rolar um 11 no dado, peraí. Depois eu tenho aqui um Fireworks aqui pra gente fugir, velho. A gente pode andar pelas teias e considerar com isso. Eu sei. Eu tenho que rolar de novo e ver se eu não fico preso de novo. A gente fica preso de novo. A gente sai daquele. É um passo pra cá e fica preso de novo. O meu irmão! Ele tá parecendo o Frodo tentando sair do negócio da... Como é que chama a porra daquela aranha mesmo? Arachne? Ou Arachne Harry Potter, eu não lembro agora, mas... É Larachne, com L. Larachne, tá. Acho que é isso mesmo. Larachne, alguma coisa assim. Falsa, tem uma ação... Ah não, esquece. Esse cara sai... Deixa eu ver se vou ficar preso ou não. Consegui! Esse cara sai da teia e vai andando tudo que ele pode até aqui. Saiu da teia! O Tordekin tentou acertar de muita jeito, ele tá preso na teia e não consegue se mexer direito. É, o cara passou pela sua área, mas você tá preso. Qual que era a CD do CMB pra passar disso aqui? 19. Eu tinha roado uns 20, cara. Não, mas você já atacou depois, lembra? Você não mudou a sua coisa? Mas o Tordekin tá fora. Não, não, ele tá dentro ainda. Ele tava dentro antes. Entendi. 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 Esse cara aqui vai atacar, Tordekin. Beleza. O outro é que não dá pra acertar você. Não, enrolei. Entendi. Você vê aquele cara tentando te bater na teia preso, sabe? Vocês dois estão dando uma preso na teia pra tentar te bater com a esparata, essa teia sentindo em você, mas... Tá difícil, cara. Briga de cego na lama. Ember. Porra, veio outro Arminger aqui pra mim? Veio outro Arminger aí pra você. Com sangue nos olhos. E flanqueando pra agora. Firefoot. Firefoot Step é considerado move, Caio? Não, é um Firefoot Step. É uma ação independente. Então eu dou um Firefoot Step pra cá. Dou uma risadinha. E dou um Evil Eye nesse cara na minha frente. Aliás, dou um Evil Eye primeiro e depois dou uma risadinha. Beleza. Não tá sendo servido esse cara, então eu vou ficar eternamente. Tiro ataque, né? Tiro ataque, né? Com certeza. Meu negócio é buff e debuff. Negócio é buff e risada, cara. Você fica atirando. Aqueles são do Nelson. Ha ha! Os caras. Batei nesse cara aí, cara. Do meu lado. Beleza. É, vai ser nele mesmo. E dois ataques nele. E eu rerolo... Eu só posso rerolar ataque, né? Rerrola só o ataque, não o dano. Eu acho que você acertou. Eu acho que você acertou. É, eu vou usar aquele mesmo. Cara, são dois jogos muito lendados. Puff, puff. O cara tá com zero de vida. Mais um pouco ele morre. Pô, faltou um de danos. Puff. Sabe a vida dele agora, né? Ele tem 42 de vida. Muito bem que você causou. Então, né? Puff. 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 Ah, mas já sei o que eu vou fazer. Ô... Caio. Eu vou dar um Glitter Dungeon pra pegar esses dois otários aqui, olha. Boa... E vai pegar esses nojuros aqui também. Boa, Peppa. Beleza. Eu queria castar mais mágia, mas tá difícil. Sempre tem alguém do meu lado. Peppa, você só dá um passo de ajuste para trás. Se não, capaz o cara vai querer bater. Claro. Ai, ele tá surdo, cego, mudo, estúpido do caralho Ele ainda pode se matar no processo, né? É, eu ainda acho que você devia ficar aí e deixar ele se matar, cara. Tentando te matar. Então, você faz chover de interesse nas pessoas aí. Pode brilhar em Pimpim. Descer 19 pra ver se eles conseguem. Beleza. Will, né? Will. Bem, o cara tá no chão, surdo de sangue. Parabéns. Tá bom. Tá bom. Bom, isso me lembra um basilisco numa campanha aí. Bem, o cara não sabe que passou. Vou botar de 3 aí. O resto não. O veterano passou? Isso, passou. Kai? Oi. Na verdade, eu acho que até aumentou a quantidade de rounds, porque... Oi? Eu acho que era... Nah, segue aí o trem. Meu negócio. É, então eu vou continuar com essa tria. Eu ia parar se ele... Eluard. É que agora, como eu aumentei minha inteligência, o número de rounds que o cara fica no Evil Eye aumentou também, entendeu? Ah, tá. Então o mínimo é 9 agora. Esse cara... Esse cara aqui tá enxergando. Ó, tá... Tão falando pra jogar fogo na teia, gente. Tão falando pra jogar fogo na teia, gente. Tão falando pra jogar fogo primeiro e deu tudo que é coito. E aí você. Esse aqui tá enxergando. Esse aqui. Desgrossa. Tá, eu dou um passo de ajeito. Mas ele tá preso na teia. E tenta libertar esse cara. Por exemplo, esse cara tá preso na teia, você vai ter que tirar ele da teia também. Mostra porque elas amarram. Tá, tudo bem. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que ajudar ele a semirar dele. Ou cortar, basicamente. Cortar funciona? Infoentemente não, segundo o cara. Então... Não. Elas se discrecem de mim. Cara, ele dificilmente se abrir. Na verdade é essa, ele tá amarrado preso na... Bate no cara. Quando a gente matar ele, eu solto a teia. A ideia era deixar ele cego e soltar a teia, mano. Ele não ficou cego? Não, de boa. Bata nesse cara. Não, não bata não. Eu não vi o que você fez. Não? Não apareceu nada pra mim. Sério? Desapareceu? Uhum. Tô rolando de novo porque foi um fumble, cara. Eu acho que eu errei. Um fumble. Eu tô vendo meu outro computador, mas eu ia pensando que tá aí. Dá um refresh depois. Agora apareceu. Agora apareceu. Enrola de novo. Rola aí, deu 14. Só ver se eles têm... Talvez tem acertado por conta que ele tá grapple, mas... Não sei. Não. Ele não acertou ainda. Grapple não te dá tanto de ser assim. Fumble. Stuck. É pra um Stuck nearby a surface. Prendeu na teia. Que bosta. Então você foi batendo aquela cara de negócio. PÁ! Tá lá preso na teia, reto. E o fumble. E o fumble não tem. Depois eu vou tirar a teia. Ah, o negócio de lá, cara. Não, não vai sair nunca essa arma daí. Vou tirar a arma de lá. Só vou rogar. Me cura. Ou eu ou o rogar. Olha que fumble. Olha os dois. Olha os dois. Não é gay, hein? É Não é gay, hein? Já que pode escolher, né? A Dora vai dar uma xilingada em um dos dois Dá um... Já que vocês tão brigando, hein? Quem que cura, eu me curo então Não, ué, dá uma coisa Esse cara tá morto Ele tá menos 1 Ela tá morto, mas não tá vivo também Ai, espero que não cresce Não tire um N Tá todo mundo machucado aí embaixo Tá, eu vou dar tiro Eu acho que meus atalhos aqui tão esquisitos Eu tô com EVY aqui Você tá ficando na índole, não tá, não? Não Pode ser que como eu tô... Não mesmo Eu posso colocar a nave Não tem problema, eu vou na face Eu posso colocar ela em você Mas ainda tem que tirar, né gente? Eu posso colocar ela em você sem querer Eu tô com ela Tá bom Você não colocou um keko pra mim Apesar de que eu prefiro meu keko muito mais É bem mais legal Então, meu tem O segundo cara falou que essa party só tem maníaco Né? Que isso Esse cara tem que colocar em carisma, Dora Eu? Isso Eu tenho 21 de carisma, tem 5 de bônus, 1, 2, 3, 4, 5, ah, de boa, de boa, você consegue tirar os caras de volta pra não ficar ninguém sem querer de brincadeira Então você basicamente levanta as mãos pra cima e dá um cash de energia positiva Levanta as mãos pra cima, aceregir Exatamente o que eu fiz Beleza, podem recuperar, curar o 7 cada um de vocês Ah, tinha tomado 7 O que é quem? É esse aqui É o que é o Peppa Ele olha pro Peppa e fala assim 21, sem entrar Cara, ele vem até aqui com o arco Não, ele tá conseguindo bater, ele tá conseguindo bater Ele vem até aqui e te bate com a la... Ah, aliás, tem que parar aqui, ele tem mit E te bate com a la barda Ahhhh Só se é A, Peppa Ah, se eu não me engano é 14, peraí É defensa Ahn... 16 20 de dano Caralho Tor deck, você vê a galera apanhando Peppa tomou um dano bastante alto É, o problema é que eu acho que eu não vou conseguir sair daqui Peppa Consegue cancelar essa teia? Oi Consigo No meu tour não Não, acho que... Ah, ah Eu consigo cancelar a qualquer hora? Consegue Desmissar a flexion Aham No seu turno só No seu turno é assim Eu acho que eu não sei se é o alcance aqui Mas se eu só correr Eu tomo uns 2 ou 3 ataques de oportunidade Eu chego Tem um cara cego aqui, velho É, tem um cara cego Bate no brother na sua frente aí É lá, eu já tenho um plano pra ele Eu tenho um plano pra ele já Tá, eu ainda tô com grapple, né? Tá Vou fazer o teste ou ainda consigo atacar? Não, se eu fizer o teste, você sai do grapple e acaba o seu turno Pode mover, na verdade Tá, então... Ah, vou atacar então Calma que já eu te abençoo Deixa eu ver se eu não faço Não, cara Ah, se for um ataque, se for um ataque É Sacou o Hell Knight? Aham Basicamente a gente fez barulho Vem, martelo na amargadura dele Vem, chacalhou a treia toda Mas não Mas que é a mesma coisa que os cara faz quando me acerta É, esse cara continua lá no buraco Tá tipo 2 ramos se pegando ali, né? Tá, tá Então, né? Beleza Esse cara tá com 1 de vida Ele tá mais... Se curou? Tá, não, tá com 0, desculpa Mas aí se ele atacar, ele morre Tem Ele Se move pra trás Fugindo do combate Eu acho que ele vai tomar ataque de oportunidade de qualquer forma Vai Eu acho que ele não pode Porque como pra dar flea full round action vai ser coisa, não? Eu não dei a ação de retirada Ele só andou Ele tá passando uma porrada nele, velho Dezoito Você é bom Calma, filhão Você rola 2 coisa, não rola? É verdade Ah, é verdade 24 Agora você derrubou o cara Fugiu A sorte sorriu pra você, cara Você ia errar, mas eu falei assim Não, mas pra cá Vez do musgo Que ele tapa na nuca Vez do musgo Ele tirou a cego Ele vai parar de jogar Ele vai parar de jogar Ele vai parar pra matar assim Ah Vez do otário número 3 Ah Ele vai tentar te atacar, Fael Vai lá, eu tô desarmado Eu não posso Eu tenho uma alabarda só Droga Vou tentar sair daqui Fael, eu quero um título também Oê? O tweet Ah Ele sai, cara E vem pra cá Mas ele acabou com ele Essa aqui Essa aqui é a Rafa A Rafa Castano Coisas estão acontecendo Muito bem pra mim Vez Aliás Eu paro aqui E tem uma alabarda Tem que lembrar que tem uma alabarda As coisas continuam muito bem pra mim Beleza Vez esse cara aqui Ele dá um passo pra frente E desce um porretada na Amber Ah Morre, filha da puta Parafaseando o bugger Olha, eu acho que errei Quanto, você acha? Eu acho que tá com 17 agora Eu errei Eu errei Bati assim Pegou no osso da mãozinha Pegou no osso da mãozinha Aí eu faço pra ele um Fuck you Not today Esse cara aqui bate no tour deck Vamos ficar brincando de quem bate mais Olha, eu acho que vai ser pro tour deck Quanto você é a tour deck? 27 27 Eu acertei 27 Você tá contando mais um natural que eu dei? Tô 6 de dano Uff Uma merda de ataque Eu tirei o power attack Pelo menos é um ataque que eu tomei Sim Eu tirei o power attack no momento Senão eu ia ser pra você Não, menos 6 não Menos 5 só Você tem RD, né? Sua vez, Amber Hum Não é 2 de RD? É... Não, não é Sai daí Esse cara vai ficar vindo em cima de mim, né? Não Você sair daí, não É, você vai agir agora, né? Eu não vou gastar hold person nele, não Ah, não, tá certo Eu ganho o RD e vou aumentar do nível Se é a que eu ganho diferente Tá, é 2 É... Tá Tordek Oi Que a boa sorte te acompanhe Ah, não Eu vou ganhar um buff, eu acho Sim, você vai ganhar um buff, cara Você pode rolar 2d20 e escolher o melhor E dou uma risadinha O cara, pra todo mundo continuar com os buffs que tem Só vez Tira esse cara de mim Ae Você não andou Vem pra cá Ele não pode andar Se eu andar, eu não alcanço o Tordek Porra Aí você pode roler Só se eu andar um pra cima Deixa eu ir daqui pra cá Se eu andar um pro lado, fica bom pra você assim, ó Você andando assim pra... É, não sei Não, você não podia andar depois de tudo? Ele só não via aqui pra dar risada Ah, é? É engraçado falar, mas funciona Só, né? Porque daí, tipo, eu adiava a minha ação Pra depois da Dora Eu conseguia dar um full ataque nele Você pode adiação depois da Dora ainda, antes Não, mas daí, se a Dora saísse daqui Eu só ajustava Mas seu alcance é 10 Você pode vir aqui, ó Uh, e tuf, tuf Mas aqui não tem a... A coisa aqui? O bagulho de maçã Tá, verdade O bagulho de maçã, é verdade Entendeu? Não Mas o Rogan é gigantesco Ah, ele me dá um bagulho de maçã Ele não pode ver com o risco O bagulho de maçã Não, ó Se eu der um pulado Como 5 footstep E a Dora der um pra baixo Você consegue dar um pulado também É, então Se ela vier pra cá Ou... É, então beleza Pode ser assim Eu dou um 5 footstep no começo do turno É... Abençoo o Tordek E dou uma risada Beleza Cougar, você vai atrasar? É isso? Eu vou Pra depois a Dora Peppa Posso dar um... Um... Passo de ajuste, né? Pode Aqui eles tem... Um passo de ajuste E eu vou dar uma criada no buraco aqui, ó Boa, Peppa Peppa e os buracos É quase uma... Então, né? Fazer um programa infantil, cara Fazer um programa infantil Ah, certeza que deve ter um episódio da Peppa Com buracos, cara Com tantos episódios Beleza Eu adoro a Peppa Meus reflexos Uh, rapaz Falei 18 Qual deles? Fui, hein? Que pena O outro caiu Dois caíram O musgo tem que... Ah, não O musgo é só pra começar o turno dele, né? O musgo vai cair no buraco O cara nem tá vendo o que tá acontecendo, véi O cara tá mais perdido que filha de puta india do pai Vai ser essa cara não tem que pô Vou dar a sua ligamenta O cara tá... Eu tô te enxergando O cara não tá vendo O cara tá surdo O cara tá surdo Tá surdo O Caio, Didespell é... Free Action? É Free Action Didespell na teia, então Didespell na teia Beleza A teia desaparece no passe de mágica Ah, eu ia pôr fogo na teia, velho. E Eluard? Sua espada cai no chão. Mas eu tava segurando ela. Ah, então tá na sua mão. Recado de guerra, ele versus a teia. Ah, eu tava tentando puxar ela, cara. A teia ia ganhar, fácil. O Eluard pula muito forte. Eu não sei se 20 funcionava, mas se não funcionasse, nem com 20. Dá uma movida até aqui e puxa essa menina aqui do buraco. Nossa, é verdade. Eu tiro ela daqui, Kai. Beleza, vem lá aqui. E... Fala pro pessoal sair. Se der. Eles são amarrados ainda, tá? Não conseguem sair de boa. Tá. Dora, sua vez. Vou tirar desse aqui. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Por quê? Vem pra cá. Dile que é. Eu quero ir aí. Ah, sinto muito. Mentira. Só lama esse cara. Aí você começa a gastar a teia, você é ruim. Aí os cara já... Mas se eu vier... Não, mas peraí, eu posso atirar e depois andar pra baixo? Pode. Pode. Você pode andar pra cá sim. Se andar pra cá sim, também dá. Não, aí não. O pessoal tá muito chateado que não botaram fogo na... Chateado com o discípulo. A gente faz outro. Não dá mais. Acabaram as minhas imagens de nível 2. Só tem mais outro. Beleza, tem meio ele e dei um passinho de ajuste. Tem uma pedrada na armadura do cara. Repetiu, quase pegando o Torbic lá. Beleza. Hogar, você ouve barulhos de passos pesados, caminhando, marchando em direção a vocês. O reforço tá chegando. Jeeeete, vamos logo que o reforço tá chegando. Acaba logo com o pessoal aí. E dando dois socos nele. Beleza. Você dá um passo pra cima e desce o porrete no cara. Se não dá do bom por faltar, nota. O Hogar tem uma cara de mal, mas eu não tenho de fofinho. Aquele 14 você pode ver rolar, lembra? Não sei explicar. O que que tá falando? Eu sou fofinho, cara. Eu sou fofinho. Tipo um fofinho fazendo cara de mal, sabe? Que você não compra. Um soco você acerta, pega na cara dele e pá! Se eu ouve ele sair de sangue pelas fendas do elmo, o outro ele paga no escuro. Nossa, eu sou bom mesmo, hein? Eu ouço sair do sangue. Exato, cara. Se eu ouve sair do sangue. Eu sou fofinho. O músico não ouve. O músico absurdo. Então, é. Beleza. Vê esse cara do buraco e vai ficar no buraco até calar o buraco. Porque tipo, não sai do buraco mais. Tordak. Ajudávamos nós. Vai precisar de ajuda lá embaixo? Não. Não. A gente precisa de ajuda aqui em cima. Aí eu dou um crítico, né? Manda esse cara na sua frente. Aí abraço. Aí Iber já abraço, capeta. Se eu só andava, eu vou muito longe. Não vem aqui pra cima não, não vem aqui pra cima não. Bote ele esse cara na sua frente. Eu vou começar a aumentar minhas defesas agora. Coisa que eu não podia fazer antes. Bom. Isso é uma coisa que eu fico triste? Isso é uma coisa que eu fico triste? Ih, eu vou rerolar esse dado. Ó. Os dois vintes da sessão, cara. E acabou. Cara, foi bom, mas o cara pegou de escudo. Você deu uma rachada no escudo. Qual que é a cena desse? Se for 21 eu acerto. Porque eu tenho o Blast da Nora e o Stone Strike. Não é 21. É 22. Ah. Peraí, peraí. Deixa eu pensar aqui. Tem mais... Mais um do Barbie, velho. Tem mais um do Barbie. Então, né? Eu tô escutando música. Tem que ter mais um. Beleza. O buraco acaba em um turno aqui embaixo. O cara tá no buraco ainda. Arlinga é número 3. Tem que ter o 3. Cara, eu acho que eu acertei. Sabe por quê? Por quê? Porque eu não tô agarrado. Ah! Então você acertou. Tirou pro Apple aí. Acertou. Dizendo. Cara! Rola 2x6 aí, Peppa. Deu? Sim. Ok. É o dano que você deu nos carinhas na hora que eles caíram. Beleza. E o Musa escorrega pro buraco. Uuuu! Tomou 4 de dano. Os rola acidentes são agarrado ele. Ô, Caio. Uau. Ele não escutou ele caindo pro buraco, né? Porque ele tá super. Cara, ele não sabe de nada. Tá sério estudo. Ele só sentiu, cara. Ele só sentiu uma porrada. Opa! Peraí. Parece que não tinha um buraco aqui. O que o Peppa tá sacaneando ali em cima? Conjurador é o bicho mais filho da puta que esse jogo. Peraí. Peraí. É correndo 3. Puleu alguém? Ah, o 3 morreu. Vou botar uma sombração pra gente. Ele não vê. Beleza. Vês esse cara aqui. Esse cara aqui olha pro outro. Faz P2 aí! P2 aí! Beleza! Tem que passar ajuda pra ele descalar. Noooooo! Fazendo PPR. Beleza. Ajuda foi. Agora eu tenho que colar um 19 no dado pra sair daqui ainda. Ah, foi isso. Não. Ah, não foi. Ficaram lá. Fica esquecendo o lugar ainda. Mesmo com a ajuda 19, cara. É difícil isso aí desse negócio. É difícil. Arlinger. 5. Quem é o 5? Lá embora. Ah, o da Ender. Beleza. Tem Ender. Ele levanta a espada dele. Ele levanta a espada dele. É o 4, velho. 5. Ele levanta a espada dele. Faz uma precezinha assim pras Modeus. Mas devem dar um críticas Modeus. E vou rolar aberto. Só pra ver o que vai acontecer. Tomara que não escute ele. No 40k nunca me escuta. Vai tirar em mim. Você vai ver. Cadê o cara aqui? Ele é o Warwick. Cara, se ele errar, velho. Eu vou zoar tanto ele. Vai, vai no críticozinho. Vai, só pra fechar a noite. Fechar a noite bem. Long sword power attack. Brrrr. Nath errei. Errou? Os deuses não escutam. Beleza. Esse cara aqui. Esse cara aqui vai... Deixa eu ver o que ele vai fazer. Ele vai andar até aqui. Basicamente, tá? Porque ele deve ser o sword aqui. Ainda vai ficar com a Dora no final. Tem algum bônus aí ainda? Ou não? Dupless. 22. Beleza, acertou. 13. O cara tá caindo. Tem bônus no strike ainda, não tem? Não, mas... Não, porque é só durante um ataque. Ah, não. Round, não? Não. É bem bosta, mas tipo, eu posso usar ele muitas vezes. Bom, igual ao level, né? Não que eu tenha muito level. Sua vez, Amber. Eu tô quase paralisando esse cara e dando um Cudegrat nele. Se paralisa ele vai dar o Cudegrat ou o Volgar pega o seu Frag. Toma. Eu tô com medo, sabe? Você sabe que a sorte é aquele tal negócio, né? Nunca tá do seu lado? Ah, às vezes ela tá, às vezes não, né? Ela é uma dama ingrata. Cara, eu vou dar uma ação de retirada aqui, velho. Isso foi desesperado. Não, eu não sei se eu faço isso. Espera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa pra matar esse filho da puta aqui. Dano. Então, mas é que eu não tenho magia de dano, cara. Eu sou suporte. Parece que nem a Dove. Usou o Sling. Deixa eu ver isso aqui. Adesivo se... Então, Caio. É o seguinte. Eu dou um passinho pra trás. Não, pera. Eu dou a risada. Isso, eu dou o meu queco. Tem que fazer baixinho que meu avô já veio falar que eu tô falando muito alto. E... Que aí pega o Tord aqui ainda. Pra manter o coisa nele. Pega essa galera tudo aqui. Aí eu dou um passinho pra trás. E eu vou cuspir nele. Fazia tempo que eu não fazia isso. Adesivo spittle nele. Eu vou ver se tem outra coisa melhor. Provavelmente vai ser esse mesmo. Adesivo spittle. Vomito nele. Vou viver. Eu sou mesmo. Doquei a catarrada nele. Aí eu não tenho o footbag. Ah, eu não tenho o footbag. Não é só uma catarrada. É uma catarrada que gruda, Caio. É isso aí. Nossa. Beleza, você tem que fazer um ataque de toque ou não? Eu rolo reflexo. Não, eu rolo reflexo. Cara, ele passou. É impossível. Agora é 23. Ele vai dar uma catarrada nele. Ah, que nojo! Vou dar um pouco lá. Peppa. Tá. Ou eu me protejo. Ou eu termino de fuder esses caras aqui. De atacando o Breeze no buraco. Mas ainda. Nessa área aqui. Ainda tem a área grudenta. Então eu acho. Eu não sei como é. Deixa eu ver como é que funciona. Tem go footbag. Não fica a área no chão. Eu acho. Você usou, perdeu, acabou. Não. Esse aqui fica lá. Tá escrito. De adesivo persiste por 2 de 4 rounds. Deixa eu ver aqui. Bom. De todas maneiras fica 3 rounds. Agora eu não sei se ele fica ali. Ou se ele fica no cara. Ele fica no catara. Se for igual a minha. Mas eu não adianto. Porque, olha lá. Se você for ver o reflexo é parcial, né? Pegar. Sim, reflexo é parcial. Não. Eu acho que você perdeu mesmo, viu? É um estranho essa coisa. Beleza, Peppa? Eu estou pensando ainda no que eu faço. Esses caras estão tentando se ajudar a sair do buraco, correto? Se a terra ficar escorregadinha, vai ser bem difícil ele fazer pezinho, concorda? Caio, aqui é o seguinte. Ele está em Tangled, então ele toma menos 2 em Attack Holds e menos 4 em Destreza. O reflexo é para ele não ficar grudado no chão. Tá, tá. Então ele está em Tangled, beleza. E ele ainda só pode mover metade da Speed dele. Tá, então ele está em Tangled, só não está preso no chão. Beleza. Isso, só não grudou no chão. Beleza, essa magia é boa então, porque ela sempre vai dar efeito. Beleza, Peppa? Então eu vou tacar Grease no buraco para esses caras pararem de tentar subir e vou me esconder aqui atrás. Beleza. Essa galera não perdoa. Vim de no buraco agora. Qual foi o DC para não cair? Dezoito. Os dois caíram. Escargaram no chão. O musgo nem tentado. Ele estava no chão já. Ele já estava no chão. Então, eu acho que essa daí a gente devia aguardar para que eles chegarem. A gente já tinha que estar fugindo. Aliás, Eluard. Eu desamarro a tia que está do meu lado e peço para ela ajudar a desamarrar o resto do pessoal. Beleza. A tia aqui, a Hortense, eu desamarrou outro carinha. Todos estão desamarrados. E o outro carinha desamarrou, pronto. Não, o cara está morrendo aqui. Você tem uma outra. E vocês estão vendo que está chegando aquela tropa, cara. Estão chegando umas 50 pessoas aí. Dora. Estão chegando por onde? Olha, a rua principal aqui. Foi onde consegui fazer o desenho. Tem alguma tocha ou alguma coisa pegando fogo por aqui, Kai? Deve ter. Me mostra onde tem uma. Aqui, por exemplo. Tem outra mais ou menos aqui. Aonde? Eu não vi o seu aqui. É que eu não cliquei. Aqui. Ou talvez aqui. Ou talvez aqui. Aqui na casa tem. Nas casas tem, nas barracas não. Aqui tem uma? Tem. E é daqui que está vindo a tropa, né? Principalmente por aí. Está vindo de outros lugares também. Mas principalmente por aí. Tá bom. Galera. Vocês começam a correr, viu? Beleza. Dora, você tentou tirar em alguém, né? Uhum. Esse aqui é. Porque aqui vai ser explosão. Tchakabum. Errou. Hogar. Bom, só vou ajustar aqui. E dois socos nesse aqui. Lembrando que ele está com menos... Destreza. Então ele tem pelo menos menos 2 de CA. Uhum. Ainda sim, velho. Caramba, velho. Tá foda. Você deu dois socos muito fortes na armadura do cara. Não foi crítico. Deixa eu ver se confirma. 18 armados. Confirmou. Você debou, cara. Opa. Viu? A sorte está do seu lado, cara. Esse é o melhor buff que tem, cara. Eu não tinha usado ele até agora. Porque eu estava esperando ele vir com o Keckle. Para eu poder combar. Beleza. O Dotari vai se levantar no chão e tenta sair. Eu tenho que fazer outro bat para não cair de novo. Deixa eu ver aqui. Qual RP é para... Caiu de novo? Ah, não? Eu vou sair da pose defensiva. E... Eu vou... Dar um... Uma cura do paladino em mim. Um Leon Hades. Porque senão eu fico mais alto. Porque você está super. Não, é que assim... Ah... Entendi. Não, tá ligado. Tá ligado. Eu uso o Mercy lá. Olha só. Muito bom. Eu curo... É um D6? Eu nem lembro. Eu acho que esse é dois D6. Eu acho. Eu vou dar uma confirmada aqui. Não, mas você está. É praticamente aí. Porque eu acho que eu não vou ter mais ação. Quando você usa em você é Swift Action, tá? Swift Action. Sim. Posso usar do... Então você ainda pode dar um charge? Um D6. Ah, dá. Um D6 a cada dois levels. Então... Ô, Caio. Oi. Eu vou fazer um buraco, viu? Qual? Ah, você aumenta o nível da magia, né? Tá, beleza. Não, não. Não é aumentar o nível da magia. É porque toda a conjuração, por causa do negócio, dura mais meio turno para cada nível de mago que eu tenho. Toda conjuração faz isso? Toda conjuração. Que habilidade que é essa? É bônus do... É bônus do... É bônus do... Da escola. Clássico. Deve ser aí Clássico Prestígio. Mas eu acho que isso aí é só para magia de magia que evoca a criatura. Não é? Não é o Summoner de escola. Não sei. Não sei. Eu acho que é o Summoner Charge. Ah, é. É isso. É só para Summonar a criatura. Foi mal. Beleza. Ahn... A gente fez o recorde. É o micro... É, é Swiftjet. Eu acho que ainda tem uma move. Para onde que ele vai correr, só para eu saber? Não, não. Charge aqui mata esse cara, velho. É Swift. Você ainda tem a Standard e a move. É verdade. Então, não vai fugir. E tem bônus do Charge e do resto aí. Ih, você derrubou o cara. Beleza. Agora é a parte que eu vou gostar. Esse total guard aqui, ele não faz nada? Qual é esse número 4 aqui? Não. Os carinhas fracos, eles são apenas para... Barrar os passos. Eles não lutam. É só os Swords. Bom buraco aqui. Beleza. Na hora que acaba o buraco, ele volta para cima, ele dá um passagem para frente e parte em você, Lorde. Aliás, não dá o passo. Ah! Tá, tenta um parry, vai. Beleza. Você deu o parry. Separou a alabarda dele. Beleza. Então, o cara sai do buraco, fogo nos olhos. Desce a alabarda e o Lorde... A rapper dele esperando a alabarda ficar no ar. Beleza. Musgo. Musgo tá lá babando. Não tem nada. Não tem nada. Se ele levanta. Tem que tirar um do dado. Não se levanta. Arminger. Esse cara aqui morreu. Arminger número 1, esse cara aqui morreu. Beleza. Cara, o que for você chegou. Ou você sai daí, ou vai todo mundo para a cadeia. Beleza. Eu começo a correr. Caramba! 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 Tipo... Como que vocês vão fugir daqui exatamente? Cada um de vocês. Caio, é o seguinte. É... Não, pior que eu acho que se eu fizer isso aqui... Sem pensar muito. Não tem tempo para cansar. Cada um fala, vocês vão fazer. Não, eu começo. Eu tô correndo. Eu vou escravar a linha do Google. Eu vou escravar a linha do Google. Em mim? É. Se eu gritar para a galera fechar o olho, eles fecham o olho, Caio? Não. Não fecham o olho. Ok. Então eu só corro. Beleza. Como vocês vão fugir? Eu quero que cada um escreva como vocês vão fugir, basicamente. Tá. Assim que tiver todo mundo livre aqui, eu vou tentar encaminhar eles junto com o Peppa, porque eu não sei se o Peppa sabe. Eu vou tentar trazer todo mundo, assim que eu conseguir afastar da população e do povo, se eu conseguir fazer isso, tipo, levar eles em uma posição stealth até a gente conseguir entrar num bueiro. Tá. Eles tentam entrar num bueiro, então, basicamente. É isso. Tá. Caio, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho Vanish pra mim e pra mais uma pessoa, e vou sair pro bueiro também. Aham. É, vem junto comigo. Porque a gente tem mais ou menos uma noção da passagem lá de baixo. Aham. Caio, eu vou fazer o seguinte. É, eu vou correr com eles. Ó. E aí, depois... Depois eu vou fazer o seguinte. A hora que eu tiver pelo menos... A hora que a galera já tiver pelo menos 120 pés, eu vou usar a Pirotecnics no fogo daqui. Beleza. Aí é o seguinte. Todo mundo a 120 pés, rola Will ou tá cego? Todo mundo. O que que você fez? A gente também. Ele não feita ainda. Ele não feita ainda. É por isso que eu falei que vocês correm. A hora que eles tiver, eu alcanço até 400 e tantos feitos desse fogo. Entendeu? Então, vou esperar a galera afastar um punhado. Ah. Depois que eles afastarem, eu uso isso. Valeu. Senão você ferrar a gente. Sim. Por isso que eu tô falando. Eu tô correndo. E aí, a hora que eu tiver correndo, a galera já deu uma afastada e eu jogo isso. Eu jogo isso. Beleza, cara? Beleza. Tô olhando a magia aqui pra cima. Vamos por onde? Por baixo ou por cima? Bom, eu acho que a turma aqui vai por baixo. Então, né? Valeu. É melhor a gente ir por cima. Vamos por cima. É mais fácil do que as pessoas vão embora. Beleza. Então, vocês dois vão fugir com essas pessoas, né? O Peppa e o Fael e o pessoal que vai fugir aqui por baixo. E virão toda essa distração. Beleza. Eu vou pedir pra cada um de vocês dizer qual perícia vocês vão usar pra fazer essa brincadeira. Basicamente. A magia que o vilão tá usando aí vai dar um bônus pra vocês fugirem. Um bônus de mais quatro. Stealth? Ah, ou... A gente pode pegar o bônus que a gente quiser? Tô sentindo o que você tá falando, basicamente. Por exemplo, o Fael falou que se tentar procurar um bueiro pode ser Perception ou Stealth. Stealth. Basicamente. Uhum. Então, você vai tentar se esconder no meio da multidão e tentar eliminar as pessoas. Você tá levando os quatro aqui, né? Uhum. Então, você tem finalidade por conta disso. Eles não são exatamente muito Stealth, essa galera aqui. Rola Stealth. O Peppa consegue ajudar eles, acho. Eu tenho dois bônus. É que, tipo, eu tô indo com o Peppa junto. Eu acho que Vanish vai durar muito pouco tempo. Se você usar um Vanish, acaba o outro já. Ele não pode ajudar como Spellcraft, por exemplo? Sei lá, alguma coisa do tipo. Spellcraft pra isso eu acho que não. Nem se você usar uma magia que vai fazer muita diferença. Entendi. Mas vai dar um bônus, sim. Vai dar um bônus de mais um. Mais dois. Os Vanish dele. Só? Vou usar um do Anf e fingir que eu sou uma árvore. É, eu quero usar um Diplomacy. Eu quero usar um Diplomacy pra esconder dentro de uma casa de alguém, assim. Eu rolei, tipo, um dois no dado. Beleza. Os dados não estão ajudando. Pra melhorar isso aí? Você tem uma coisa pra melhorar isso aí? Fala. Acho que o Penache não funciona pra Stealth. Tá, você não conseguiu fugir. Seu Stealth deu um 20 aqui. Sim. Sim. Ainda foi um dois no dado. Ainda foi um dos carinhas aí. Você somou mais quatro mesmo? Não sei se deu mais quatro. Sim. Explodiu. Eu dou meu Spellcraft aqui por causa dos meus Vanish? Não, o Vanish não vai ajudar muito. Ainda pode ser do Spellcraft, eu acho. Ah, então no caso tem mais dois do Vanish do Peppa que você falou, né? Uhum. Então seria vinte e dois mais quatro do Daimler. Tá, você conseguiu por enquanto. Com as finalidades do cara eu consegui o vinte. Beleza. Peppa, o que você vai fazer? Hum, eu tenho uma Poção de Invisibilidade pra mim. Isso, vai durar três minutos. Beleza, então você pode usar ela e rolar Stealth. Você vai ter um bônus absurdo de Stealth porque tá invisível. Você tem mais vinte de Stealth. Pronto, agora eu tenho zero Poção de Invisibilidade. Você não tem suficiente pra um vírgula três pessoas? Você sai correr, aí uma Poção bebe e... Desaparece e pode rolar seu Stealth. Você pede pra eles dividirem a Poção, né? Cada um toma um Poção de Invisibilidade. Pode ir procurando, tá transparente. Toma um dó e passa, né? Dá cheia na Poção. Peraí que agora eu tô procurando Stealth. Pô, aqui no RPG vale, assim, por exemplo, imagina que realmente compartilhasse Poção. Aí todo mundo fica mais ou menos transparente ou não funciona? Tem que tomar inteiro pra funcionar todos os efeitos, senão não funciona. Eu tenho tempo de dar mais uma magia ou não? O que você vai fazer? Depende. Dá mais um Glitter Dust. Não vai fazer diferença o Glitter Dust, é muito pequena a área de efeito dele, sabe? É, então ok. Beleza, o resto de vocês, o que vocês estão fazendo? O Fael e o Peppa sumiram. Tá, eu falei que eu quero usar Diplomacy pra entrar na casa de alguém e ficar mucosado. Beleza, pode rolar. Eu até peço pra fazer isso também. É, suponho que eu tenho o bônus ainda do mais quatro, né? Não pra isso! Os caras não viram aonde que eu escondi, velho. Não, mas você tá usando Diplomacy, é outra coisa. Você tá tentando fugir, você tá tentando juntar na casa de alguém. Beleza, uma velhinha que você recolheu, uma velhinha que você recolheu. Tá, escondi. Ih, bora! A velhinha não gostou de mim. A Amber entrou assim, deixa eu esconder, esconder aí. A Amber entrou assim, deixa eu esconder, esconder aí. Aí você foi entrar também e ela não te viu, que Sebastinha fugiu a porta na sua cara. Nossa! A Dora não tem bônus de knowledge local? Ela não pode usar isso pra ajudar em alguma coisa? Acho que a Diplomacy é a coisa maior que ela tem. Poderia, mas é um teste pra pessoa, só pode um teste e a pessoa não passou. Vocês passaram em três, né? Beleza, ou o Hogar ou o Tordek vão passar, senão vocês perderam. Tem que passar mais da metade. Hogar e Tordek, o que vocês vão fazer? Então, Caio, com o anel eu consigo puxar a montaria e vazar daqui pra receber algum bônus? Beleza, você pode usar um teste de raid. A gente tem um bônus de mais quatro pra montaria. É, eu acho que eu prefiro usar meu bônus de Diplomacia, velho. Porque daí fica maior. Ó, é que se eu não tivesse armadura, eu ia ter muito hype. Mas como eu não tenho armadura, fica muito baixo. Tem balinha, não. E fechou a porta. Vai tentar entrar na casa de alguém também. Pedi, por favor. Tudo que era o meu parágrafo de Tordek, não? Tá parado com a pele. É, eu vou na Diplomacia, que é o que eu vou mais ter. Então, pode rolar. Caralho, velho. Tudo depende do Hogar agora. Acrobatic é força, cara, ou é destreza? É destreza. É destreza. O que que usa força nessa porra aqui? Climbe? Climbe, velho. Eu acho que... Eu acho que... Qual que sou melhor skill, cara? Alguma coisa pra me esconder? Pra fugir. Pega sou melhor skill e dá uma boa desculpa. Beleza. Correndo, vou ver alguém numa casa. Tipo, na porta da casa, tipo, entrando, sei lá. Já vou gritar. Eu vou entrar nessa casa. Intimidate, então. Com certeza. Eu vou entrar e quero ver eu me impedir. Porra, que não me ajudado, é sacanagem. Beleza. Eu te dou um bônus, porque você tá grande. Basicamente. Leva a Dori o anão, leva a Dori o anão. A Dori tá ficando ali. É verdade. É verdade. Então, cara. Basicamente. Chegou ao reforço. Chegou uma unidade grande. De dotar. Uma unidade grande de... De... Como fala? De Hell Knight e tal. E chegaram, descendo a caixa das pessoas, expulsando todo mundo, correr atrás de vocês. Mas o Edward conseguiu achar um bueiro e se enfiou lá dentro. O Peppa foi visível. Ele se mandou. Sabe se lá. O Peppa tá comigo, Caio. O Peppa não sabe. É invisível. Mas eu falei. Tipo, eu tava tentando chamar ele pra ir junto. O Peppa tá aqui pro Tim. De repente ele vai aparecer e matar todo mundo. Exato. Tipo, eu falei que eu ia levar ele junto pra apresentar os bueiros, inclusive. Que ele provavelmente não conhecia. A Amber entrou numa casa, numa velhinha. Aí a Bamba tá na porta. Oi? Esquece que eu explodi e seguei todo mundo lá, viu? Isso foi feito. Mas dura tipo um minuto. Um minuto pra essa percepção não é tanta coisa assim, não. Inclusive o Peppa tava comigo que foi ele que usou os Vanity nos bichos. Bem, Rafael, rola um Depato pra mim. Aliás, minto, minto. Rola um Security pra mim da Rebelião. Como que eu posso rolar isso daqui? Eu vou lá na Rebelião, peraí. Vamos ver se vocês conseguirem agarrar as pessoas mesmo. Então rola é Security mesmo? Deixa eu ver se é Security mesmo, peraí. Provavelmente. Ahhhh... Cadê? Cadê? Ah, cadê? Proclamations... Proclamations... Estou perdido aqui. Escritations, achei. Não, é Security mesmo. Pode dar lá Security pra mim aí. Security... Check. 23. Beleza. Vocês conseguiram resgatar? Três pessoas de lá. Uma vocês não conseguiram pegar, sabe? Perderam a multidão, um guarda encontrou e pegou. Mas resgataram três pessoas de lá. Apes. S***. Oi? Isso não... O que é um Apes? Apes C. Não sei. Muito bom esses Apes do Mestre. Tá de parabéns. Ah? Entendi. O cara falou isso aqui no YouTube. Eu não sei o que é um A. É. Deve ser os inscritos. O que é que é? Ah, os negócios. API. Tem que ganhar turn. O Caio, meus bônus de vênish não ajudam essas galera aí se eu salvo ou não? Foi rolou muito mal. Acabou. Foi rolou muito mal. Pessoas que não são vocês não dependem do skill de vocês. Depende do role da rebelião. Ok. É como funciona a regra. Vocês podem fazer isso em cada pessoa sempre. Não, vai. Não rolou mal não, cara. Tirei o keys do dado, cara. Não, não o security. Não rolou do inicial dele. Ah, o Stealth. Não, você rolou bem. Aqui você rolou bem. Ah, bom. A dificuldade é 11 pra resgatar 1. E a cada mais 5 você passa a resgatar mais 1. Basicamente. Você passou por 21. 16, 21. Entendeu? Uhum. Isso é um evento? Pra gente ganhar mais 4? Isso... Oi? Não é um evento. Isso é uma coisa que aconteceu. Então, cara. Então, vocês resgatam as pessoas. Entre elas, vocês resgatam aquela Arminger lá, basicamente. Aquela Real Night. O nome dela era... Vocês lembram? Hortência. Hortência. É uma de basquete. Eu lembro dela. Hortência. Hortência, na verdade. E, cara. Vocês conseguem fugir. Você tá no esgoto com você, o Peppa, e ela no esgoto com o Fael. Uhum. Então... Tipo... Viu pelo fôlego aí e tal. E ela vira pra vocês e fala. A resposta foi essa. O que foi? Então... Eu sou uma Real Night. Nada não. Eu não curto vocês. Tchau. E mata todo mundo ali embaixo. E ela fala. Uma trap. Muito obrigado por ter me resgatado. Que isso? Como é que é? É... A gente não deixaria... Vocês... Naquela situação. Ainda mais que a gente poderia não fazer alguma coisa. Especialmente eu não poderia deixar uma senhora tão bonita assim nas mãos daqueles covardes. Olha que safado. Você quer perguntar pra ela se ela realmente sabe do cara desaparecido? Depois eu vou perguntar pra ela se ela tá solteira. Ela tem um anel, Caio? Não. Eu não tenho um anel. Beleza. O pescoço da Dora começa a ficar meio verde assim. Vamos, vamos. A gente não pode perder tempo. A gente precisa encontrar com o pessoal. E tirar vocês daqui. Ok. Onde vamos? Temos algum lugar pra ficar? A gente providencia. Só me segue. Eu levo vocês até o local. Bem. Eu imagino que depois que eu puder abaixar, todos vocês vão se encontrar lá no... Lá na... Café. Long Road Calf House, né? A casa de café da... Da Lária e base atual do Silverhaven. Então vocês... Cada um chega de uma maneira... Tipo, fica... Cara, fica mais ou menos uma hora. Uma hora, duas horas. A muvuca na rua. Os guardas passando, revistando casas e tal. Tipo, estão procurando vocês a toda. Vocês aumentaram pra caramba a... A autoridade. A autoridade de vocês. Tem que ver o que aumentou a quem. Eu tenho que contar. Aham. Mas depois eu vejo. E... Depois disso vocês se reúnem lá na... Central do Silverhaven. Estão todos vocês aí. Olha, eu te digo uma coisa. Hoje eu não vou fazer mais nada. Hoje eu não vou estar... Hoje eu só vou dormir... É... O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem uma confusão lá fora. O que houve? O que vocês fizeram? Param. Ela olhou a corrugada. Não fui eu saber. Dessa vez não fui eu. A gente acabou de chegar... Lária... Eles estavam pra uma excursion em praça pública com... Com os membros da... 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 Esquece o nome? É o Knights da Ordem? É, da Ordem... Da Ordem... Da Ordem lá. Tipo... Eles iam colocar eles em excursion... E a gente realmente não podia deixar eles lá. Até porque... É... Os Knights... Eles... Eles foram banidos pelo Truni. A gente não pode deixar eles na situação que eles se encontram... É... A mera mercê do destino. É... Lária... A gente gostaria de poder... Deixar eles aqui por um tempo. Até... A gente conseguir um local melhor pra poder... Organizar todo mundo e deixar todo mundo seguro. Por enquanto acho que... Mas é claro. Bom de ficarem aqui. Podem ficar aqui. Quanto que quiserem. É... Tem outros assuntos que a gente também precisa tratar. Hortência... É... É... Você sabe onde está o líder de vocês? A gente precisa encontrá-lo. Tipo... Ela olha... Bem... Pra cada um de vocês, cara. Ela olha pra você, Lorde, que... Resgatou ela. Parece que confia um pouco em você e tal. Ela olha pro Peppa. Parece que ela não vai ver a cara do Peppa. Parece que é meio encarado, sabe? É... Ela olha pra Ember. Ela também parece que não vai ver a cara da Ember. Esse pessoal de preto com capuz. Não é muito o sistema dela. Eu não tô de capuz, não. Eu tô lá de boca, perna pra cima. É... Ela olha pro Hogar. Ela lembra o que o Hogar fez no combate. Ela não precisa tocar nos caras. Ela fica um pouco funcionada com ele. Olha pra Dora. Dá um fluizinho assim. Que gracinha que essa garota é. E... Ela olha pro Paladino de Torag. E finalmente... As espécies confiáveis. Acho que eu posso contar pra vocês. Ahn... O Lictor. Da Órgan dos Sonites. Da Torrent. O Octavio Sabinus. Ahn... Costuma utilizar uma espécie de safe house. Onde guardamos as pessoas que resgatamos. É o lugar mais seguro que conhecemos. Se tem um lugar pra ele estar, provavelmente é lá. Ahn... Tudo bem. Ahn... Hortense. Se não for porrido de muito, você poderia levar a gente até lá. A gente vai se recuperar aqui durante a noite. Você está livre pra poder ficar aqui e se acomodar. Só um minuto. Já falo. Mas... Se possível, amanhã a gente gostaria de tentar encontrá-lo. Eu posso indicar o local pra vocês, mas eu prefiro não ir. Eu estou ainda muito... Muito... Precisa do que aconteceu. Ahn... Por favor... Ahn... Aproveite o local pra se recuperar e recuperar suas forças. A gente vai precisar da ajuda do Cell Knight, se a gente quiser tentar trazer a cidade de volta. A gente pode contar com vocês? Tem. Comigo você pode contar, mas eu não represento o Cell Knight da Ornip Torrent. Você tem que conseguir a confiança do meu mestre. Do nosso líder. Você tem a confiança dele e os Cell Knight os seguem. Primeiramente a gente precisa conseguir encontrar ele. E se ele estiver em perigo, a gente vai tentar ajudar. Bom... Por favor, descansem e... Sintam-se à vontade. Se precisarem de alguma coisa, podem falar com a gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Off topic aqui do jogo. Uhum. Eu tenho uma ideia do que vocês fizeram, cara. Não foi o Pocah-Boss que vocês fizeram, não. Isso é no Encontro de San Rinov, cara. Vocês acabaram de enfrentar aí. Uau. Uau. Isso deve ter dado de risco pra caralho. Mostra o que a gente pode usar. A quantidade de guarda lá. Encontro de San Rinov. Aqui eu não só tenho os cachorros também, mas mesmo assim... É no Encontro de San Rinov. É bastante coisa. Bem, então... Vocês descansam aí. E a garota lá, a Hortência... Ah, eu levo comida pra ela, chá, essas coisas, ver se ela tá bem. Tô garantindo que ela tá... Que ela tá bem hospedada. E nesse tempo também de noite eu posso conversar com o Rex. Eu quero saber como ele tá. Beleza. Só duas coisas antes. Então você tá aí servindo a Hortência, né? E chega... Você não lembra? Desgraçadinha. Vamos chamar aquela Typhoon? Ai, caramba. Eu vou me encerrar. Ah... Leia. Eu não lembro. Leia. 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 Não sei se vêm as garotas causando aí. Beleza, você quer falar com o Rexos, Fael? Vou. Eu ainda não consegui falar com ele desde as últimas coisas que aconteceram, queria saber como ele tá. Beleza, o Rexos tá no dia seguinte quando você acordou, ele tá sentado aí numa mesa do Silver Havens, comendo alguma coisa, algumas frutas e tal, e lendo um livro. Tá, eu vou lá, tipo, eu bato na porta. Ah, ele tá aqui na mesa, não tá? Sai na mesa. Eu não vi que eu tava mutado, tava aqui zoando e tal. Eu nem vi que hora que eu me mutei, cara. Ah, tipo, eu só sento, tipo, começo a comer e só pergunto. Ah, Rexos, é bom ver você aqui fora. Como você tá? Ah, eu estou bem, Eluard. Estou muito bem. Estou com um pouco de fome. Acerta alguma coisa? Manteiga, banana, pão, o que você quer? Ah, prepara qualquer coisa aí pra mim, eu já devo estar de saída. Mas, poxa cara, é legal saber que você tá bem. Tipo, se você realmente precisar de alguma coisa, pode contar pra gente sempre, tá? A gente tá aqui pra, tipo, a gente é toda uma família aqui. Pode deixar, Eluard. Eu estou bem agora. Eu estou muito bem. Vocês me ajudaram bastante já. Fique tranquilo. Ele tá falando a verdade. Olha, Rafael, você percebe que ele não tá 100% bem. Mas ele tá muito maior do que ele tava antes, sabe? Alguma coisa me deu uma animada bastante grande nele recentemente. Ok. Eu acho que eu já tô um pouco mais calmo. Tipo... Bom, é bom realmente ver você bem, cara. Espero contar com você pra poder ajudar a gente nas próximas batalhas. Mas, é claro, eu e meu cajado seremos lá e dá uma p*** na mesa. Haha. Esse é o espírito, cara. Bom, eu pego um lanche, alguma coisa na mesa, só embrulho um pouco. Eu... tem que ir, tem que resolver algumas coisas, mas foi bom te ver, cara. Beleza. Alguém quer falar com mais alguém? Eu quero falar com o Caio. Comigo? É. O que você quer falar? Ó, uma discussão que está tendo eu e o... o Guilherme e o Costela, né? É. Tá. Só pra dar certeza, sim. É. Então, é que assim, ó. No Fortune, a descrição é essa aqui, ó. Cadê você? Ele tá falando que eu não posso usar o Queco no Fortune, mas o Fortune, o Queco, tem essa descrição aqui, ó. Tá escrito assim, pelo que eu entendi o finalzinho ali, Once a creature has benefited from this Fortune X, it cannot benefit from it again from 24 hours. Sim, tá certo. Acho que é a ideia que eu não posso castar o Axe again, né? Mas assim, quando eu tiver... Você usou o Axe no... o Axe não. O Axe no Hogar. Ficou rindo à vontade aí, acabou o combate. Parou de rir, acabou de ser tudo forte. Não tem mais forte pra ele esse dia. Ah, tá. Então pode manter. É isso que eu te falei. Eu perguntei. Tipo, ah, não pode ser usado o benefício. Eu falei, tá, então eu já usei o benefício. Não. Não. You cannot benefit from it. Entendeu? Você não pode ter a Axe again no dia. Então ele pode manter a vontade. Olha, no outro jogo, no Hells Vengeance, que a gente tem uma... Chegou a... O cúmulo tava ficando rindo da dia inteira. É. Que fofo que dá risada. Foi engraçado, cara. Deu dark nas áreas e saiu andando rindo. Pra manter a Axe. Entendi. Beleza. Alguém mais quer falar com alguém? Não. Eu só vou conversar com meu pai de boa. Ver as coisas que aconteceu por aqui. Vamos chamar o seu pai, né? Não faz pergunta difícil, Caio. O pai dele... Ali, ó. O Doramur. Doramur. Dor e amor, né? Doramur. Fala aí embaixo. E seu pai tá aí conversando com os parça do trabalho dele. Conversando com os parça. Dando risada. Sabe o que que é uma coisa triste, cara? A gente ganhar um... E não poder roubar o loot deles, velho. Aquele monte de full plate lá, cara. Cara, a gente tem sorte de ter saído vivo de lá. Tipo, a quantidade de gente que tá vindo depois. Foi 1k. Foi 1k que a gente deixou pra trás, né? Cada full plate. É que vocês tinham dois magos no grupo de vocês. Esses e um mago só, vocês tinham morrido. Cara, se não tivesse o Peppa lá pra segurar o pessoal lá de cima. Tipo, eu não teria feito nada lá em cima. Bem, ele tá no risada aí. Você chega aí, Rogério. Ele fala... Filho. Como você está? É... Tá bom passar por uma situação bem interessante, mas... Tô mesmo que sair vivo. Viu? E você, pelo jeito, tá se divertindo aí, pessoal? Ah, sim. Estamos combinando de hoje, depois da... Nossa... Nossa... Meu melhor. Você tá dando uma risada um pouco. Quiser passar com a gente? Seu pai vai pra uma taverna, cara. Não, deixa. Enquanto tá de boa. Beleza. Não... Eu acho que eu vou ter um trabalho pra fazer. Qualquer coisa eu apareço por lá. Ok, saímos lá. A primeira rodada é pro meu rapaziada. Ele fala pra pós-folio. Ei, ei. Não vai viver muito. Os outros fode, você não. Pode deixar, pode deixar. Só o mínimo. Aham. Bom, eu volto lá. Só queria ver como estavam as coisas aqui mesmo. Minha vítima parece estar tudo bem. Mais alguém me quer fazer alguma coisa? Não. Tudo que eu quero fazer é recuperar a minha vida. Não pode recuperar. Agora tá. É, agora deu uns tratos. Te curou durante a noite. O nego quase morre e vai só pensando de que perdeu. É verdade, cara. É verdade. É completamente verdade. Bem. O quê? Ah! O chat aí. Vocês quase morrem depois do loot. A vida é dessas coisas, né, cara? O loot é o que a gente usa. O Gabriel no chat aí falou de dragão. Eu tenho um dragão. É verdade. É um dragão faba, né? O dragão só não cospi-fogo, mas eu tenho um dragão. É. Mas a gente pode morrer ali, né? Se você conseguir pegar mais 50 lois de dragão, ele vira um... Beleza. A Hortência, ela fala pra vocês. Vocês ouviram falar na Santa Cenex? São knowledge o quê? É... É... Eu não tenho ouvido. Deixa eu rolar aqui. Podem rolar. Uma mão vai na cabeça. Knowledge... Religion. Você já conhece, Peppa. A Imer nunca ouviu falar. Eu tô ajudando o Peppa. A Santa Cenex, ela era uma... Uma mulher muito poderosa, né? Uma... Uma orácula, dizem. Que... Ele voltava a vida dela a resgatar corpos de marinheiros que morreram afogados no fundo do mar e dos rios. Então, ela basicamente tinha algum naufrágio, alguma coisa assim. Ela ia, ela entrava na água e saia carregando os corpos dos marinheiros pra entregar pras a minhas dele que eles morreram. Uau. Ela era uma santa. Nossa, que vida ruim. Você pode curar as pessoas. Pera, eu vou lhe resgatar uns mortos que não tem solução. Que isso? Você sempre pode dar referente nas pessoas. Ahn... Ela fala... E ela fala... Bem... Ahn... Existe um shrine de Santa Cenex aqui perto de... De Quintardo. Ela aponta no mapa pra vocês. Ahn... Acontece que... Os priestis que... Atualmente tomam conta do local eram grandes amigos do meu chefe. Do Octavio Sabinos. E acabavam utilizando o shrine deles como uma espécie de refúgio pras pessoas que resgatávamos. Não sei se vocês sabem, mas nós a Ordem do Sunnites a Ordem de Torrente éramos especializados em resgatar pessoas. Bem... Ironicamente agora somos resgatados. Não é mesmo? Ah... Mas... A vida tem nessas coisas. Não é? Bem... Então, como eu... Como eu dizia... Ah... Se ele está vivo e está em algum lugar acho que ele estará lá, provavelmente. Santuário de Santa Cenex. Bom... Ah... Obrigado pela ajuda, Ordem. A gente vai fazer o possível pra... Se ele estiver lá, trazer ele com a gente. Ah... Tem alguma coisa... Que a gente possa fazer pra que ele confie na gente? É... É... Complicado dizer essas coisas pra ele. Ele é uma pessoa bastante desconfiada. Bem... Diga o que resgataram... O que me resgataram. Talvez ele acredite. Ok. O problema é o talvez, né? Pois é. Bom... A gente vai tentar trazer ele ali. Alguma coisa sua... Que... Ele reconheceria e... Poderia confiar? Bem... Todas as minhas coisas foram levadas... Pra aqueles malditos. As minhas coisas estão na prisão ainda, eu acho. Hum... Mas você pode levar... Talvez isso aqui. Ela corta... Uma mecha do cabelo dela e entrega pra vocês. É... Eu espero que ele não ache que a gente está sequestrando ela. Ok. É... Acho que é melhor devolver a sua mecha. Quer a orelha, então? Isso! Não pode ser um dedo que tem impressão digital? Hum... Deixa eu ver aqui... Ó... Notoriedade. Pra cada Hell Knight que morreu... Pra cada pessoa que morreu lá... Vocês ganham 1d6. Na minha conta, vocês morreram 3 pessoas de verdade. O resto não morreu. Caraca. Não é mais inconsciente. Então vocês ganharam... Mas... Foi... Forro é uma bosta. Mais 4 de mortalidade. Porém... Por ter feito um ataque em pasta pública e tudo mais... Eu ganhou mais 3d6. Ah, isso deu! Ganhou... Dezesseis em total. Esquece que o Ricardo matou um ou dois ali, viu? É, eu estou contando. Acho que ele está contando. Fica quieto! O Ricardo foi o que deu mais kill, eu acho. O Ricardo é o... Que o count mais alto. Então, cara... Basicamente... Conta a naturalidade. Agora fala. Eu não sei. Tipo, eu não estou na tela. Ah não, pera. Eu tenho umas coisas aqui. Tá. Eu estou aqui na tela. Naturalidade. Foi mais 16, né? Isso. Então foi pra 34. 34, na verdade. Vocês estão bastante conhecidos na cidade. Civil Hays estão causando. Estão fazendo muito trabalho. Eles ganham algum suporte com essa brincadeira? Ah, vocês ganham sim. Eles querem que passe bem. É a mesma quantidade de dados e suporte, quem sabe? Eu acho que pra cada pessoa que se desgataram vocês ganham 1 em D6. Se eu não me engano. Ahn... Bem, vamos lá. A gente já ganha agora? Vocês vão pra lá então. Ganham quando for até o próximo turno. Só deixa eu anotar em algum lugar então. Tá. Eu vou lembrar, fica tranquilo. Tá. Faz isso na aventura. Eu não estou inventando. Aí fica fácil de lembrar. Beleza. Vocês querem fazer o que? Vocês querem ir até esse local, São Clário? Sim. Bom, é que não é uma sumida, né? Mas... Tem de noite. Tipo, Caio, a gente tem como mandar algum dos nossos grupos. Dá uma olhada lá pra ver se não vai ser nenhum... Tipo, se a gente não vai estar colocando eles em risco, caso a gente tenha aparecido por lá. Olha, vocês podem mandar. Seria a ação da semana de vocês, se vocês quiserem. Eles vão gastar uma das ações deles. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, sim. Porque tipo, se pode... Mas... Bom, eu não sei. A menos que vocês sejam muito espalhafatosos, é tranquilo, sabe? Nem tá com a inquisição aqui. Tá, mas eles estão, por enquanto, bem escondidos. Bom... Vamos lá, vai. Vamos pelos esgotos. Porque tipo, deve ter guarda nas ruas depois que a gente fez ontem. Bem provado. É uma boa. Beleza. Rola um DC aí pra mim, Ricardo. Ah, não. Eu adoro... Se tiver em conta aleatória, deixa pra semana que vocês passam uma sessão. Mas vai ter, basicamente. Tá, peraí. Então deixa eu arrumar a mesma dica que eu não arrumei. Não teve, não teve. Fica tranquilo. Então vocês entram no esgoto aí da cidade, atravessam a cidade. E tipo, vocês vão ter que parar basicamente aqui, né? Vocês vão atravessar a cidade toda, né? Onde que é, cara? Você tá aqui? É aqui embaixo, né? É fora da cidade esse lugar. Dá um pingue aí. Eu pinguei, não viu? Ah, tá no meu layer. Aqui. Valeu. Tá bem longe. Peraí. Saúde. Aham. Então vocês vão pegar o esgoto pra sair aqui no porto baixo da cidade, no Porto Velho. Basicamente. Uhum. E daqui vocês vão se escondendo pra chegar até lá. Vocês pegam o esgoto, se enfiam aqui e vão seguindo até lá. Depois eu rodo um stealth pra vocês, se vocês são perseguidos ou não. E vocês vão andando, 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 atravessando aqui. Essa região aqui é um grande pântano, sabe? É uma região muito pantanosa. Então vocês estão andando com lama até o joelho. Porque ele adora propriamente no ombro de alguém porque é muito... Porque é muito... Porque é muito... Não fala? É... Bichita xinga, né? Tá falando pra alguém, então ela fica afundada aí. E... Salve de cavalinho aí, criança. Vocês se aproximam do santuário de Santa Xenex. Peraí que eu tenho que planejar lá a noite. Peraí. Peraí. Tô vendo. O Brother quer um NPC lá, velho. Oi? O Brother... Anthraxi. Também tô precisando de novo PC aqui, meu trava. Não tô caramba. Não, mas é um não-PC, né? Um NPC. Um não-PC. Um não-PC. Você não vai ter um não-PC. Um pequeno caminho de meio metro de largura se torna aparente no chão pantanoso, levando ao que parece ser um monte de pedras e troncos. A construção tem uma abertura ao lado sudeste e aladiada por dois postes de onde brotam jogos de fogo que dançam erraticamente na brisa do oceano. Então vocês estão basicamente numa ilhota pantanosa pra caramba e o único lugar seco que tem é esse caminho aqui, tá vendo? E lá na frente tem alguma construção bem, assim, precária, com uma cabaninha, sabe? E tem o que parece ser três pessoas vestidas, usando roupas feitas de coisas do mar, sabe? Conchas, folhas... E uma dessas pessoas parece ser a líder deles. Deixa eu pegar a imagem dela aqui. Esse aqui tá virando Game of Thrones, né? É o pessoal dos Greyjoy. É. Sacerdote do deus afogado aqui. E vocês veem esse cara aí, que parece o Bob Marlin. Tá usando umas roupas bem simples, com tecido, vela de navio, tem umas conchas pro todo o corpo dele. A barba dele tá cheia de conchas do mar, sabe? Uau. Estiloso. E eles se aproximam, eles se levantam e ficam observando vocês a distância. Ah, o caminho em direção a eles. Eu também vou. Eu trouxe meu capuz, tá? Faço uma reverência. O que vem buscar, meu jovem? Veio atrás dos conselhos daqueles que morreram no mar? Esse cara aí fala, o Bob Marlin. É... Vim em busca da... Daquele... Daquele que busca recuperar aqueles que estão perdidos. Nossa Senhora! Eles te olharam assim, viraram... Nós apenas resgatamos aqueles que morrem... A morte com os pulmões se enchem de água. Nós sabemos o que está falando, meu jovem. Digamos que... A cidade... Precisa... Dele mais do que nunca. Eles estão se olhando assim... Nós sabemos o que fala, meu jovem. Seja mais claro. Nós... Bom... Meu nome é Ellord. Eu faço parte de uma organização... Que está tentando ajudar a cidade e a livrá-la... De todo o mal que a casa Truni tem causado. E a gente sabe que... Recentemente os Truni, eles colocaram uma ordem de... Que encontraria um dos maiores defensores... Que a cidade já teve. E a gente sabe que... A pessoa responsável por essa ordem... Ela se mantém... Ou escondida ou está em perigo. E... Ontem... Quando resgatamos alguns dos membros dessa... Da... Dessa ordem tão importante para a cidade... Eles nos disseram que... Talvez seu líder pudesse ser encontrado aqui. Eu me ajoelho e... Peço... Eu peço encararecidamente de... Que... Se essa pessoa está aqui... Que a gente possa conversar com ela. Rola a diplomacia. Todo mundo pode ajudar. Esse aqui é um mono de mais quatro pelo roleplay. Ok. Eu acho que ele não é transito para mim, não sei. Mas... Eu rolo... Vou tentar gastar um penache. Eu dou um help para ele, Caio. Tem mais dez do penache. Nossa. Você falou... E aí? Cabeludo. Com as coxas do barco. Que cheiro de peixe vem aqui, né? É diploma? É diploma, né? É. Nossa Senhora. O que a Embriadora falava? Vocês passaram no help? Estela também. Eu falei assim... Não... Espera aí. Realmente estamos à procura do... Desse líder, né? E buscando sua ajuda e tal. Parafraseei um pouco o que o Fael falou. Dora... Vocês passaram também para me ajudar. É o cara que é... Como fala? Faz mímica. Faz mímica. O interior da mina lá que está com a gente, né? Isso. Isso. Bom... Eu pego um pedaço de cabelo aqui. Então... Uma amiga do rapaz aí deu isso aqui para a gente. Como prova de que... Sei lá. Está tudo bem. Ela não tinha mais nada com ela que ela pudesse dar. Então ela deu isso aqui. Um pedaço de cabelo. Ele pega o cabelo assim... Dá uma cheirada. Joga no ar. O cabelo vai ao vento. Assim como... Meu Deus. Eu era muito pesado as cotinhas, viu? Só para informar. Beleza. Dora, o que você fala para os caras? O que eu falo para os caras? O que eu falo para os caras? É isso aí. Não. É isso aí. Eu vou falar que a barba dele é tão linda que eu queria ter um igual. Se eu vou poder colocar... Mentira. As cotinhas. Eu queria ter um igual. Só para você que eu vou poder colocar as cotinhas também. Ele fala a vocês. Vocês realmente parecem honrar aqueles que morreram à morte dos mares. É verdade. Aqui embaixo do nosso templo está escondido o grande amigo Octavio Sabinos. O antigo amigo do culto de Santa Senex. Venham. A gente pode entrar ali? Venham. Abriremos a passagem para vocês. Obrigado, irmão. Aí eles entram aqui e tem essa pedra super pesada aqui. E eles começam a fazer força e empurrar a pedra. Isso é muito difícil, sabe? Eles não fazem falta. Foga, dá uma ajuda aí. Ah, tá. Tipo... Eu estava brisando no teto. Aguenta aí. Aguenta aí. Eu ajudo, gente. Eu ajudo. Beleza. Aí você pega a pedra com as duas mãos assim, levanta e coloca no canto. Eles ficam olhando assim, pressionados. Bem, aqui embaixo contarão o verdadeiro santuário de Santa Senex. Há guardiões e amadilhas esperando vocês aí embaixo. Vocês vão passar por elas para mostrar que são dignos de encontrar quem buscam. Boa sorte. Agora, isso é uma pergunta importante. Como está a vida do pessoal aí? Tá fofo? Todo mundo fofo, né? Todo mundo fofo, em teoria. Acho, né? Acho que sim. Agora tem mais contacto com a coisa para mim. Aqui é o trabalho, gente. Aqui é o trabalho. Gente, eu preciso mandar isso aqui para vocês porque eu vi muito. Pois vocês vejam isso aqui. Beleza. Não, eu esqueci que eu ia me fechar. E vocês começam a descer. Tem uma escada de metal circular toda enferrujada, sabe? Tem muito barulho, balança muito. Vocês começam a descer essa escada. Não vão descer, não passam por vez, não passam por vez. Até que, mais ou menos, depois de descer uns 3 metros, mais ou menos, a pessoa que tem uma frente, que é nosso que quer, a gente seja talvez o Eluard ou o Hogar, sente que está passando por uma cortina de fumaça absurda, sabe? Tapando tudo. Não chega mais nada. Pode rolar no Lunger Cane, quem tiver aí. Peppa, Amber. Oh! Esse daí, viu? Esse acho que todos os malos têm bastante. É, eu não tenho tanto assim. Nossa! Tirei dois do dado. É, eu entendo a frustração. Beleza. O Peppa tá achando que é a maconha que o cara fala lá em cima, cara. Já a Amber reconheceu isso aí como sendo sinais de uma magia conhecida como Mages Private Sanctum. É uma magia que você coloca em uma região que impede que magias de Scrying, né? Magias de infecção encontrem pessoas lá. Esse lugar tá protegido por uma magia dessas, basicamente. Você tá passando pela fronteira de onde você não consegue chegar ali dentro, sabe? A partir daí não funciona mais Scrying, basicamente. E vocês continuam descendo, continuam descendo e chegam no andar de baixo. Tá levando luz? Ah, se precisar eu tenho Mano Light. Mas eu não acho que ela vai ajudar quem não tem Low Light Vision. Eu tenho... Dark Vision. Jhin, low light ou verde? Não tem luz nenhuma aqui, é preciso ter a ação mesmo. Aí, então... Na, eu tenho uma magia tocha. Alguém tem uma espada? Cara, você me taca a luz aí do meu shield. Coloca a luz no shield do Tordak. Tá, eu toco uma luz no shield do Tordak. O Tordak agora é um caminhão. Ilumina tudo na frente. E Kai, eu tô com uma Moonhod ligada na minha mão livre. É igual uma tocha, eu acho, só que ela funciona pra low light vision, já passa a descrição. Gente, tem alguma coisa ali na frente. Não tem não, tem sim, eu vi, tem algo aqui, tem algo aqui, beleza, sua tocha tá aqui. É isso aqui, Kai. Eu vou tentar colocar aí em cima do meu toque. Ela dá 30ft rádios de Jean Light, mas essa é só visível pro pessoal que tem low light vision, certo? Cara, não tem como modelar ela no whole unit, basicamente. A gente dá uma tocha no lugar, mas depois a gente vê se precisar alguma coisa. Beleza, então ó, deixa eu ensinar pra vocês aí. Tem barulho estranho de TV. Rapaz, foi mal. Kai, tipo, como o cara falou que tem desafios, armadilhas, essas coisas, eu tô procurando por traps, tá? Ó, deixa eu ver a sala pra vocês. Essa câmera úmida tem três metros de altura e é reforçada por suportes quadrados de madeira acústica. Há uma piscina de água rasa no canto noroeste da sala, onde vocês estão aí agora, onde uma enferrujada escada de ferro descende a partir de um buraco no teto, que foi a escada pra onde estão descendo. Um portão de ferro bloqueia o acesso a um corredor ao leste. Vocês não estão vendo ainda, eu acho, mas tem um corredor lá ao leste. Cadê? Filhas de vela de navio e rolos cobrem o chão pedregoso. Então tá cheio de vela de navio aí, Corne. As paredes, piso e tetos foram esculpidas para se parecerem com madeira. Manchas de tinta marrom se agarram às paredes e é fácil perceber que esta câmera outrora parecia-se muito com um porão de um navio. Para o leste há uma estátua esculpida em madeira que veio do mar, que representa uma mulher coberta por um manto segurando um corpo de um marinheiro afogado em seus braços. Então, tipo, aqui tem uma estátua de uma mulher em mantos de diferentes cores, né? E nos braços dela tem uma estátua de um marinheiro afogado, sabe? Desmaiado. E assim que você passa aí na frente da estátua, Thor, você ouve um barulho vindo da estátua. Aqueles que desejam visitar os afogados que partiram devem trazer para estes lábios o presente dos pulmões generosos, para que meu guardião pare ante sua chegada. E aí? Ah, vai ter que ser vento lá, porque tipo, magia, essas coisas vai ser difícil. Eles vão fazer? Sim. Ah, sopra o cara. Sopra na boca dele, certo? Fazer um boca a boca no cara. Tá. Fazer um boca a boca em quem exatamente? Um cara que é afogado, né? Um cara na boca dela. Um afogado. Quem vai fazer um boca a boca aí? Mas não. É... Eu acho que tem quem tem os pulmões maiores aqui. Eu acho que tem que ser quem manja, então eu adoro. É uma garota ou é um cara, Kai? É um cara. Ah, vamos primeiro. A estátua é uma garota. O marinheiro nos braços é um cara. Podem ir primeiro. Ah, Kai, eu vou lá, vai. Não pode ser a Dora, porque a boca dela é muito pequena, não vai caber. Eu vou depois. Quem vai? Eu vou também. Ô, Amber, eu acho que você não liga se é homem, mulher, vivo, morto. Acho que você pode ir lá, né? Comigo é assim, velho. Eu sou pansexual com o meu personagem. Como todo mundo. Esconde a Dora. É uma estátua. Perfeito. Beleza. Então você vai até aqui na estátua, respira forte, vai até a estátua que tá no seu... O homem esmaiado, né? Afogado que tá no braço da estátua. Coloca os lábios lá e assota fazendo a restrição boca a boca. Vocês vão ficar colados aí, igual língua no gelo. Quando você faz isso... Vou rolar um stable aqui pra você, peraí. Beleza. E a hora que eu vou fazer, eu falo que são tudo uns trouxos, tá, Kai? Isso fique bem claro. Enquanto você tá fazendo isso aí, você ouve um barulho de uma grade subindo. Subindo. No lugar. Ao fundo. Isso, subindo. Tá. Sabe? Alguma coisa assim, sabe? Um porquê se deslocando. Kai, vamo lá. Não mata ninguém, viu, gente? Seus frouxos. É, eu tenho dó de quem vai ao próximo colocar a boca aí. É porque o Kai não falou o resultado do save. Beleza, o que vocês fazem agora? Vamo lá. Pra gente abrir alguma coisa lá na frente. De catarrada grudenta aí pro próximo cara. Ai, que nojo! Eu não sei se a gente precisa, vamo ver lá na frente. Acho que ia abrir alguma coisa. Beleza. Então, vão andando aí, pessoas. Quando você tá andando aí, Fael, esse monte de cordas aqui começa a se mexer, se agitar, começa a tomar um formato quase humanoide. 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 Que ótimo. Que porra é essa? Que porra é essa? Cadê? E você vê essa figura aqui. Este conjunto é um amaranhado de cordas atadas integradas, de forma mais ou menos humanoide. Acho que ele se forma quando você ficam perto e se afasta de vocês. Eles não conseguem as pernas? Não, eles se afastam. Ficaram muito em cima ali. Isso que continua aqui? Conhecimento o que isso do Kai? Isso é corda. Tem corda ainda aí, de verdade. Tá. Kai, isso daí é conhecimento o que? É... Arcane. Arcane. Cara, isso é um tipo de golem. O grupo não sabe. Vai pra achar que é uma corda estressadinha. Eu acho que é um tipo de golem. 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 Acho que a Emel sabe o que é. É... Fraquezas... Olha... Ele é faca-fogo. Qual que é o elemento que se jogar nele ele fica... Ganha haste, né? Não. Tem um que você joga e ele ganha haste e cura. Esse... Não tem. Esse tipo de coisa. Não? Não. Ele é bem fraquinho. Ele é uma de corda, cara. Basicamente. É... Cada qualquer coisa a gente usa tocha. Tá seguindo, gente. Vocês tão... Esse é um que tá na layer, certo? Não. Ah, é. A gente não tem tocha. Agora tá. Tá, beleza. Tem uma tocha e contour, né? Falem seguindo, gente. Falem seguindo. Eu tô indo em direção aonde abriu. Não sei, pode passar por aqui? Pode. Acorda. Tá, vamo lá. Ô, Kai, a tocha tá meio bugada. Eu puxo ela, ela volta. Tem como deixar meu personagem iluminando? Ah, então. Bem mais fácil. Você vai perder a luz no escuro fazendo isso. Mas tem. Ah. Pronto. Tinha um portão aí de metal, mas ele subiu. Aparentemente quando a Amber deu o beijo da Cinderela lá no cara, precisava ver se esse portão subisse. Então só continuar seguindo aí. Tem alguma trap perto desse portão? Olha, eu tô... Kai, eu tô passando perto das paredes e ver se tem passagem. Ah, olha, por enquanto não tá no nada. Nenhuma passagem de ar, nem nada, sabe? Parece que tá tudo ok por enquanto. Tá. Tipo, Kai, a gente tá numa formação mais ou menos do tipo... Eu e tô daqui na frente, Peppa e Dora e Amber no meio, mais ou menos. E o Hogar atrás. Pode ser? É mesmo? Cadê a Dora? E a Amber? Eu tô aqui. Calma, gente. Eu tô movendo a Dora, porque ela não se move, então eu movo ela. Eu tava tentando, mas o meu token sumiu debaixo do meu cursor. Ah, pessoal, devagar aqui. É, eu tô vendo os ossos gigantescos aí. Então, eu não consigo me ferrar, porque deixaram minha tocha lá atrás. Vocês ficam pra trás, vocês ficam pra cima. Ó, são unhas. Pronto. Essa sala, com 3 metros de altura, contém mais de 3 dúzias de pacotes de lona em formato humanoide. Cada um deles firmemente embrulhado e costurados com linha grossa feita de algas e colocados respeitosamente um ao lado do outro no chão de pedra fria. Uma piscina de água rasa encontra-se no canto sudeste. Enquanto no canto androeste, na sala, alguém montou o acampamento. Então, cara, são basicamente corpos, ou que parecem corpos, enrolados em lona e emarrados com algas. Que horror! Enquanto vocês estão chegando aí, né? Estão chegando nessa sala iluminando com a tocha, falando pra ver o bem, né? Vocês veem uma pessoa se aproximando de vocês. A gente pode falar? Ou é esse gê? Não, ele fala primeiro. Tá. E vocês veem esse cara aqui? Tipo, uma armadura cheia de detalhes, invocando peixes e coisas assim, sabe? Cheio de escamas e tal. E ele chega e fala pra vocês. Bem-vindos ao santuário daqueles que não voltaram. Aqui é onde os clérigos de Santa Senex deixam os corpos dos marinheiros que não têm família para resgatá-los. Bem, encontraram... Conseguiram encontrar o líder da Ordem de Sunnites, da torrente. Mas levar-me daqui, sem luta, não acontecerá. E ele... Apontando pra vocês. Eu deixo a minha espada no chão. Octavius, a gente não veio aqui pra lutar. Não somos seus inimigos. Hortência nos disse que você estaria aqui. Nós não fazemos parte do comando dos Truni. Pelo contrário, lutamos contra eles. Eu sou o Elord. E todos nós que estamos aqui fazemos parte de uma organização que está tentando ajudar a cidade recentemente. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Mas... O que eu... A gente realmente veio aqui era primeiramente saber se você estava aqui, se você estava em perigo ou não. E... Rola... A irmã dele mandou a gente aqui, não? Acho que não era a irmã dele. Rola um teste de notoriedade. A irmã dele. Mas não foi a irmã dele que mandou a gente procurar ele lá? Caio, acho que a gente vai ter que trocar de coisa. Põe aqui o símbolo do Silver Heams aqui de novo. Ah, tá. Foi, eu tirei aqui o Silver Heams, eu tirei. Rola um D-100 pra mim, alguém? Rola aqui. Rola aí. Ah... Tá bom. O Tord aqui já vai rolar. Deixa o cara rolar. Eu sou rolandor de cagada aqui. Tá bom? É, deu cagada, cara. Nunca ouviu falar. Cara, ele nunca ouviu falar no Silver Heams. Vocês tiverem passando pela eventualidade. Acham que engana com essa conversinha mole de vocês? O... Truni e seus Asseclas são muito espertos. Não confiaria em isso jamais. Como eu disse, não fazemos parte dos Truni. E a própria Hortência nos disse que você estaria aqui. É... O próprio... O próprio... O próprio... Esqueci o nome do pessoal lá de cima. O irmão... O... Brother Dao. É, Jedi lá. Ele... Ele... Ele acreditou na gente. Então por isso que eu... Realmente peço que você pelo menos nos ouça. É... É... Eu quero ajudar ele. Eu vou rolar mais uma coisa. Inclusive a sua irmã, a mulher... Fala o nome da mulher, ela que eu esqueci o nome. É... Que mandou a gente procurar porque ela tava preocupada que talvez os Truni tivessem pego você. E... E... Fossem... Matar você, né? E no caso... Quando a gente foi atrás de você, a gente achou a Hortência que mandou nós pra cá. Hortência, quer dizer. Eles estavam pra ser executados. Ok, ainda é considerado local. Foi? Foi. Ele é considerado local, certo. Eu posso tentar dar um knowledge local pra dar uma ajuda aí também ou não? Pra ajudar tem que ter diplomacia mesmo. Pra ajudar as pessoas. Tchau. Eu vou tentar. O Gnome não é 30 de diplomacia. É... O Gnome conseguiu falar. Eu vou dar uma seduzida nele, velho. Porque... O cara chama Otávio, velho. Todo cara que chama Otávio é foda. Ah, meu Deus. Beleza. Ele olha pra vocês assim, desconfiado, mas ele tipo, coloca a arma do lado. Se é verdade o que dizem, então precisamos conversar. Então vamos conversar. É... Eu venho aqui do lado dele. Octavius, é... Primeiramente, é... Seu irmão vai ficar feliz que você está bem. E aparentemente seguro. É... Segundo, se você precisar de um outro local pra ficar escondido, a gente pode oferecer. A gente tem uma base de operações na cidade e... Até o momento ela tem se mostrado bastante segura. Ah... Eu acredito que vocês sejam os Silver Havens. Vocês parecem ser os Silver Havens. Mas você não conhece nada sobre os Silver Havens? Me lembro um pouquinho agora. Ah, tá. Ah... Mas... Não sei se vocês são confiáveis ainda. Precisam provar pra mim que podem realmente... Poder vir pra cidade. E o que podemos fazer pra provar? Esse cara aparece comigo, velho. Que medo. Você escolheu esse cara assim e... Caiu. Não, ele existe assim mesmo. Porra! O cara parece comigo, velho. Orelhudo, narigudo, velho. Olha lá. Usa o cabelo raspado que nem eu. Não sei se vocês sabem, mas a minha ordem foi desmantelada por conta das ordens do Truni. Acredito que isso aconteceu porque estávamos investigando o desaparecimento da prefeita Gília. Acredito que, diferente do que o governo alegava de que ela fugiu para Arcádia, ela foi capturada pelo Brasilário. Pior. Por conta disso, acho que ele resolveu dar um fim na gente antes que não sobramos pra ele. Eu consegui fugir, mas alguns dos meus Armingers, que são os Cavalaristas da Solnights, não tiveram tanta sorte. Pelo que sei, ele capturou todos os Armingers do meu pilotão e estão presos na Casa de Custódia. Uma prisão aqui em Quintargo. Quantos exerceram? Se você... Tínhamos uns 10 Armingers, não sei quantos exerceram. Tá. A Hortência fazia parte deles? Sim, a Hortência era uma delas, a mais nova entre os meus recrutas. Conseguimos resgatar 3 deles, eles estavam quase sofrendo um escrocejo. Só a Hortência. Só a Hortência. Os outros 3 eram tipo mendigos. Ah, sério? Eu achei que eles faziam parte também. A Hortência já está com a gente. Ela está segura. Bem... Ah... Como fizeram para resgatá-la? Ah... A gente foi lá, desceu o piscete em todo mundo e pegou ela de volta, cara. A gente tentou evitar conflito, mas na situação que estava realmente não tinha o que fazer. A gente teve que entrar em combate. Era isso ou deixaram eles sofrerem? Na situação que a gente estava, eu acho que era a única opção. Veja bem. Se querem fazer bem na cidade, tem que fazer pelo menos com um pouco de ilegalidade. Fazer esse tipo de coisa não é... Não trará bem para a cidade. É apenas causar pânico nas pessoas. Mas... O que você teria feito no nosso local? Bem... Não sei. Mas exatamente eu teria atacado as pessoas no meio da cidade. Que teve um conflito em passar pública. É tudo que eu não faria. É, você está certo. Mas era mesmo a vida dela. Ele olha para o Tordak. E você, Paladino, concordou com essa... Loucura? Ele foi o que mais matou. Talvez eu tenha certeza que a Ember falou isso. Isso que a gente encontrou ainda é que a gente botou um monte de inocente na ceia. Mas... Nenhuma pessoa na cidade, nenhum sigil foi ferido. A gente simplesmente teve que cuidar dos guardas e... É... Pelo menos durante a libertação dos prisioneiros, nenhum deles acabou sendo ferido. Felizmente... Algum guarda? Oi? Algum guarda, amor? Ah... Eu acredito que... 3 não tenham sobrevivido. Mas todos os outros 10 ou mais, a gente conseguiu simplesmente... É... Ou nocauteá-los, ou... Dispensá-los, de alguma maneira. Eu jamais apoio de um grupo de pessoas que saem matando os cidadãos de Quintargo. Mesmo que eles sejam a séculos do túnel. Ainda são cidadãos de Quintargo. O melhor com a cidade é a proteger os cidadãos. Mesmo que eles não queiram ajudar nisso. Bom, então... Junte-se a gente e nos façam mudar de ideia. Nos façam... É... Nos auxilie nas nossas tarefas. Nas nossas... Nas nossas maneiras de agir. Precisamos de pessoas experientes. Como vê... É... Com exceção do Tordek aqui, que parece realmente mais habilidoso em combate. Não temos ninguém aqui que possa nos auxiliar nas tarefas. Tô louco! O Roga ficou olhando assim... Roga! O Roga ficou olhando assim, tipo... Que caralho! Isso foi... Cê tá louco? Cê tá loucão? Roga! Se você sentava uma porrada nele só pra ele aprender, velho. Roga! Eu sou em combate. Você é forte, mas em quantas batalhas de verdade e em campo aberto você já lutou? Até onde eu sei, o Tordek ele presenciou batalhas de exército. Ele deve ter algum conhecimento de tática. E provavelmente é a melhor pessoa entre a gente. Ele sabe lutar certinho. Ele sabe lutar certinho. Informação. Eu não. Sem sair do soco. Mas não fala que ele é o mais experiente. Em combate tático eu acredito que seja. Ou você tem conhecimento sobre o assunto. A gente não tá falando de tática. A gente não tá falando de tática. A gente não tá falando de tática. Como eu disse, Otágos, você pode ver a nossa situação. Seria bom termos alguém que pudesse nos auxiliar e nos encaminhar. Entre vocês, por coisas banais como essas, não conseguirão libertar Quintargo. Então nos ajude. Eu realmente acredito que vocês possam, com uma certa mudança nas suas táticas, trazer bem a cidade e livrar-nos daquele trune. Por mais que ele seja o indicado oficial de que ele acts, ele está abusando o cargo dos seus poderes. Ele está realmente indo além do que um prefeito deveria fazer. Então trabalhe com a gente. Ajude a gente a trazer o bem à cidade. Porque se não tivermos alguém como você, provavelmente vamos ficar à mercê das nossas próprias ações. Carra a boca. Deixa eu falar. Já falei massa duas vezes. Ele não fala isso porque ele é laufo. Senão ele falaria, cara. Eu sou caótico, eu tô falando. Como eu já disse, se quiserem ganhar a minha confiança, vocês vão conseguir mostrar que podem fazer bem a cidade sem causar mortes necessárias. Portanto, proponho a vocês uma missão. Uma missão. Se vocês conseguirem ir até a casa de custódia e resgatarem todos os Armingers da minha ordem que ainda estão vivos sem causar tumulto e mortes necessárias, eu me juntaria a vocês. Ok. Vambora, gente. A gente já tem nossa missão. Ah, Octavius. O que pode nos dizer para que... Octavius Sabinos. O que pode nos dizer para... Para nos ajudar nessa missão? Acredito que você tenha mais experiência com isso. Existe algo que a gente possa fazer que não seja simplesmente tentar entrar em Stealth lá? Eu acho. Eu posso castar sleep na galera, viu? Ah, mas talvez sejam muitos. Eu acho que tentar entrar de maneira sorrateira pode funcionar, mas vocês podem parecer ser bons nisso. Menos ele, aponta para não. Todos os membros da minha ordem são mais ou menos como ele. Pessoas armaduradas assim. E como vocês agem nessa situação? Com essa armadura toda eu tenho menos um só, hein? É o que eu estava imaginando. Eu acho que o Hogan tem mais problema com essa situação. Por acaso você acha que pode esconder esse corpinho aqui? E dar uma reboladinha assim, né? Normalmente nós agimos dentro dos limites da lei, posicionamos Hell Knights. Então, chegamos e impulamos a ordem se for necessário. Vocês não podem fazer isso. Talvez vocês possam utilizar a lei para conseguir, não posso dizer, se aproveitar das leis de Keliaks para tirá-los de lá. Tipo? Bem, o local onde eles estão presos, a casa de custódia, é apenas um local temporário. As pessoas que estão presas lá não ficam muito tempo, são logo transferidas para outro local. Talvez vocês possam se passar por guardas que estão tentando retirar as pessoas de lá. E aí... Tudo na minha ideia caótica. Tudo na minha ideia caótica. Uh... Ah... Sabe... Se a MC Benz, assim... Eu já entendi mais ou menos o que você pretende. Ah... Obrigado pela... por compartilhar o seu conhecimento e a sua sabedoria. Ah... Ok. É... Vou falar. Não, pode falar. O meu é bobeira, mas pode falar. Não, tipo... Bom, a gente vai fazer de tudo para poder trazer seus aliados de volta sem causar problemas para a cidade ou para eles. Antes de partirem, eu tenho uma coisa para vocês. Ele saca uma espada... Tipo... É uma short sword de nitral. E entrega para a pessoa mais próxima dele. Ele entrega para o Tordak. Parece uma pessoa mais confiável aqui. Mal sabia ele. Ah... Diga para os meus arlingers que eu desprementei a espada e que ela pertencia a minha mãe. Disseram isso e disseram que eu gritarão que foi eu que... Ah... Desprementei para vocês. Não, vocês que se roubaram. Pois se vocês tivessem roubado, eu não saberia dessa história sobre... A quem ela pertencia originalmente. Uhum. Ok. Isso é engraçado, cara. Você não confia na gente e dá para a gente uma espada de nitral. Ah... Eles estão dando outros confios. Eu estou seduzindo ele, cara. O que foi? Eu estou seduzindo ele. O que foi? Falar um monte pelo macio. Eu gostei desse cara. Ele é... Ele é legal. Não, eu vou trajetar a roupa ali. Então... Você vem sempre aqui? Ah, meu Deus. De vez em quando eu trago pessoas aqui. Eu resgato pessoas e eu coloco elas aqui. É um lugar bastante seguro. É? Sim. E assim... Nossa... Esse músculo aí, você conseguiu... Pinho sarado. Tirei 32 de pôr vacia cai. Ele fica meio nervinho, né? Sabe como é, né? Tem que usar essa armadura de... ...o corpo. Faz uma... Um muque assim. Caralho. Eu já levanto. Vamos, Ember. Vamos, a gente tem trabalho para fazer. Eu volto aqui, viu? Dou uma piscadinha para ele. Olha... Esse muque nem é tão grande também. Vai, vamos. No caminho, eu já coxijo para Ember. Cara... Eu acho que você deve ter arranjado coisa para ele fazer durante o dia inteiro. Eu acho que o braço dele vai ficar forte. Bem, pessoal. Eu vou parar aqui porque o Ricardo tem que sair, tá? Beleza. Ok. Obrigado aí para quem nos assistiu. Obrigado aí ao Atrax, ao Gabriel, ao Rafael Felipe. Quem mais? Deixa eu ver quem mais está vendo a gente aqui. Vamos ver. Ó... Aqui no... O Gabriel quer tacar fogo em alguma coisa de qualquer maneira, velho. Tem no YouTube também desde o começo. Tinha... Quem mais? O Gabriel, que é o... Deve jogar Goblins com a gente. É. Porque é dia desses. Porque ele gosta de fogo. Valeu, Atrax, por ter visto aí também e acompanhado a gente. Valeu aí, todo mundo. Atrax e tudo mais. Que Deus abençoe o seu lar e que a força esteja com você. Ela é uma Ember King. É uma Asimar que é filha de um anjo caído. É, eu realmente gosto de tacar fogo nas coisas. Toda bizarrinha. Valeu aí, pessoal. Muito obrigado. Estamos lá aqui. Valeu. Até.